Eu descobri que colocar alguns passos a mais no meu marketing gritava, convertia mais lead em conversão, dava mais resultado para pagar os boletos. Porque isso aconteceu se for conhecido como marketing de três passos. Então dá para fazer o marketing direto de um passo? Dá. Mas na minha experiência, quando eu colocava mais alguns passos, tinha mais conversão. Nossa, com o advento da resposta direta ficou óbvio para mim. Coisa que no marketing de branding não era óbvio porque eu não conseguia medir. Não diretamente. Então deixa eu te explicar melhor o que é isso. Vamos lá. Então assim, em 2017 eu escrevi esse livro que chama Como Alavancar Suas Vendas ou Criar um Negócio Digital do Absoluto Zero. E eu acredito que você chegar lendo esse livro, que tem 145 páginas, aprendeu um monte sobre marketing digital e geração de resultados através da internet. E sabendo disso, eu pensei em ler esse livro com a minha audiência. E assim tenho feito. Esse é o terceiro episódio onde eu estou lendo. Eu estou na página 32 do livro. Como você faz para ler esse livro ou na minha frente, ou completar a leitura desse livro, ou simplesmente acompanhar aqui? Tem um link para você baixar ele gratuitamente. O link é ericorrocha.com.br, meu nome, ericorrocha.com.br, barra livro. Lá você vai ter dois links. Um para baixar gratuitamente ou se você quiser comprar uma cópia. Caso você compre uma cópia, todos os direitos autorais serão doados para instituições de caridade. Então assim, a minha intenção aqui não é necessariamente ganhar dinheiro com você, é necessariamente te preparar para a Masterclass. Seis em sete, como tenho feito. Na primeira leitura do livro a gente falou sobre história, sobre a importância. Eu li sobre a minha história e falei por que que é importante. Já nas primeiras páginas antes, a gente falou dos dois tipos, na verdade, três tipos de cliente. Isso deve estar um pouco mais, de alguma forma ou de outra, fixado para você quando você lê. Isso é importante. Lembrando, se você quiser fazer o download, basta você fazer o download. ericroche.com.br, barra livro, mas você vai lá. Então eu estou entrando na parte 32, página 32 para 33. Eu vou ler o último parágrafo da outra parte, da 30 para 31. E eu falava assim, agora que você conhece esses dois tipos de cliente, na verdade, três tipos de cliente, né? Que a gente viu no passado, você precisa entender os dois tipos de marketing. E agora a gente vai aprender os dois tipos de marketing. Então vamos lá. Ó, estou mostrando para vocês aqui os dois tipos de marketing. Ó, todo negócio, não importa em que estágio esteja. Começando a dar os seus primeiros passos ou gigante do mercado. Quer ter mais clientes, óbvio. Mas para conseguir isso, o que geralmente se faz? O que você faz para conseguir mais clientes? Investe-se em marketing. Ou seja, você sabe que tem que investir em marketing, porque isso vai te trazer mais clientes e você quer mais clientes. Então marketing é uma das respostas óbvias para trazer mais clientes. Então primeiro tipo de marketing. Marketing de branding, palavra em inglês, branding, ou marca em português. A gente traduz como marca em português. O primeiro tipo de marketing vem à mente, que vem à mente, é algo mais ou menos assim. Você investe mil reais em várias campanhas e com isso a sua marca ou produto aparecerá para um grande número de pessoas. Essas pessoas vão lembrar de você e ao longo prazo você tem fé. E a palavra a circular é fé. Você aparece na frente delas para ter fé. Que esse investimento vai retornar. Esse tipo de marketing é conhecido como branding. O problema desse tipo de marketing é que você não consegue mensurar exatamente qual campanha gerou o retorno positivo e qual gerou o retorno negativo. A seguinte frase da Coca-Cola. Coca-Cola investe... Acho que foi o presidente ou um executivo da Coca-Cola falou assim... A gente investe milhões para que a marca Coca-Cola apareça na nossa frente. Tem os altidores. Em Londres onde morava, Piccadilly Circles, onde tem aqueles famosos leteiros. Times Square em Nova York para aparecer Coca-Cola, McDonald's. E ele falava assim... A gente investe milhões. A gente só não sabe qual desses milhões dá certo. Então, é um clássico marketing de branding. E por que isso é um problema? O fato de você não saber o que gerou e que não... Gerou resultado e o que não gerou. Ao contrário das grandes empresas, Coca-Cola, McDonald's, Burger King, entre outras, pequenos e médios empreendedores não têm milhões de dólares para investir em marketing. Eles têm um orçamento bem restrito. E a cada real investido em marketing, precisa dar um retorno para não colocar o seu próprio negócio em risco. E aqui eu quero que você grife a palavra em risco. Você quer diminuir o risco. Sabe-se que empresas grandes, como a Coca-Cola, Red Bull, McDonald's, investem dezenas de milhões em marketing de branding. E esse tipo de marketing funciona? Sim, funciona. Se não funcionasse, eles não botavam essa dinheirama toda atrás desse marketing. O problema é que essas empresas não sabem quais desses milhões estão dando retorno e quais não estão dando retorno. Você como pequeno ou médio empreendedor, ou como aspirante empreendedor, ainda não tem rios de dinheiro para investir. E, portanto, não pode se dar ao luxo que a Coca-Cola se dá. Você precisa ser mais eficiente no começo. E aqui vale a pena grifar a palavra eficiente. Aqui você está procurando, como pequeno e médio empreendedor, a palavra... Eficiência. E a resposta para se tornar eficiente se chama marketing de resposta direta. Coisa que... Engraçado, né? Quando eu estava em Londres ou nos Estados Unidos, era uma coisa óbvia para as pessoas lá. Então, quando você fala assim, marketing de branding ou marca, isso é uma coisa que todo mundo conhece. Ainda em 2017, ou no começo, quando eu comecei, marketing de resposta direta não era óbvio. Não era nem conhecido. É uma parte do marketing que não tinha chegado no Brasil. Até onde eu sei, se chegou, não era popular esse marketing eficiente. Então, por isso que eu introduzi esse marketing eficiente. Mas veja, não me leve a mal. Eu não estou aqui dizendo que marketing de branding não funciona. Já disse que funciona. Ele funciona assim, no longo, médio para longo prazo. Principalmente se você investir muito dinheiro. Principalmente se você tiver muito dinheiro e pouca expectativa de retorno no curto prazo. O marketing funciona mais, com mais dinheiro e pouca expectativa no curto prazo. Mas esse não é o caso na maioria dos pequenos e médios empreendedores. Esse não é o marketing que eu recomendo você começar. E aqui vamos grifar a palavra começar. Na minha opinião, quando você está começando, você tem que lutar para que cada real investido em marketing dê um retorno positivo. E como você faz isso? Para você entender melhor como se faz isso, antes você precisa entender o que é marketing de resposta direta. Então, a gente falou dos dois tipos de marketing. Um é o marketing de branding, que é óbvio, mas comum para a gente. E o outro é o marketing de resposta direta, que permite você ver o retorno investido por cada real. Medir esse retorno. O outro não dá. Então, vamos lá. Indo para a página 36. Marketing de resposta direta. Olha só. Nesse tipo de marketing, o que conta é tanto... Vamos lá. Nesse tipo de marketing, o que conta não é tanto se o seu potencial cliente lembra ou não de você. Lembra do outro? Você fica botando até que ele lembre de você e quando ele quer beber uma coisa, ele pega uma Coca-Cola. No marketing de resposta direta, o que conta não é tanto isso. Mas sim, se ele gera retorno para você. Mais do que isso. Se ele gera retorno financeiro a curto prazo. Então, grifa. No marketing direto, de resposta direta, ele conta um retorno financeiro a curto prazo. Logo, a métrica que realmente importa... E aqui está ali grifado no livro. A métrica que realmente importa nesse tipo de marketing é o retorno financeiro gerado pelo seu investimento. E aqui vem uma palavra que, classicamente, em muitas das minhas lives, muitos dos meus alunos falam. Então, o ROI, também conhecido como ROI, chama, do inglês, return over investment. Retorno sobre o capital, dinheiro, capital é dinheiro, capital do Brasil não. Dinheiro investido. Então, quando eu falo ROI, é... Para cada real que eu coloquei, quanto que voltou? Se voltou dois reais, eu tenho um ROI 100%. Botei um, tive um de lucro. Opa, melhor que a poupança. Poupança não dá 100% não. Então, ROI. Muita gente fala do ROI. No marketing de resposta direta, a coisa mais importante que existe é gerar uma resposta, vamos grifar aqui, ó, mensurável. Vou te dar um exemplo agora. No meu primeiro negócio, eu comecei investindo mil reais, no caso em anúncio, quando eu falo, gente, propaganda mesmo. E cheguei ao ponto de investir 150 mil reais por mês com retorno positivo. Como é que eu fiz isso? Como é que eu fui de mil reais a 150 mil reais com retorno positivo? Como é que eu fiz isso? Montando um ciclo virtuoso de investimento que funciona da seguinte forma. Na época que eu escrevi esse livro, eu chamava isso de ciclo virtuoso de investimento. E essa palavra é uma palavra complexa. Hoje em dia, eu chamo isso de montinho e montão. Do jeito mais popular. E eu acho que eu agradeço muito a Larry Granville, inclusive se você não segue, o Larry Granville é uma pessoa incrível de seguir. É um dos faixas pretas que estão no meu... que eu entrevistei. Ele foi a pessoa que cunhou, pra mim, o termo montinho e montão. Então, você quer fazer montinho e montão. E de uma maneira muito popular. Ele tem uma linguagem muito popular que o torna um excelente comunicador. Ele foi o cara que fez o maior primeiro lançamento que eu tenho conhecimento. Então, no primeiro lançamento do Larry Granville, ele fez seis milhões de reais. No primeiro. Isso é completamente comum. Já é incomum fazer um seis e sete de primeira, digo, de passagem. Seis milhões são pra poucos. E é por isso que eu entrevistei ele. Então, o Larry Granville tá entrevistado. Se você digitar Larry L-R-R-Y Granville, do jeito que você fala. Érico Rocha, faixa preta. Você vai ver uma entrevista onde ele conta essa história. Se você acha que é fake news, tá lá. Eu tô matando a cobra e mostrando a cobra morta. Um dos deveres de hoje, um dos deveres de cada um de vocês. Eu vou colocar aqui as tarefinhas. Tarefa é procurar na internet o vídeo do Larry Granville e Érico Rocha no podcast Faixa Preta e assistir ele de cabo a rabo. Não necessariamente ele vai falar de montinho e montão ali. Mas você vai entender a psicologia de uma pessoa que tem um dos maiores estudos de casos de primeira da fórmula. Foi o Larry Granville. E você vai saber como ele fez esses seis milhões de cara. Como é que ele emplacou isso de cara. Seis milhões no primeiro lançamento. Então vamos lá. Como é que a gente constrói o montinho e montão. Ou como eu chamava em 2017 do ciclo virtuoso de investimento. Aqui vai uma dica pra vocês. Complementar. Quanto menos técnico for a sua mensagem, mais pessoas ela vai atingir. Então aqui é uma lição. Quanto menos técnico for a sua mensagem, mais ela vai atingir. E a gente vai lapidando isso com o tempo. Na época eu não sabia como explicar isso de uma maneira menos técnica. Mas se eu chegar pro meu filho. Explicar. Ah, quer aprender o ciclo virtuoso de investimento. Meu filho de dez anos vai falar. É, é o quê? Mas se eu falo. Você quer aprender montinho e montão? Ele consegue visualizar. Ele sabe o que é montinho, sabe o que é montão. Ele não sabe o que é técnica ainda. Você consegue visualizar. Eu te pergunto. Isso ajuda ou atrapalha? Ajuda. Porque nem sempre as pessoas que estão vendo são técnicas. E se elas são, elas tendem a ser... Lembra dos três tipos de cliente? Onde o terceiro tem um volume cerca de mil vezes maior do que o primeiro. Ou duas mil vezes maior do que o primeiro. Se você quer atingir o terceiro tipo de cliente, você tem que começar a explicar as coisas de uma maneira simples, descomplicada. E qualquer termo técnico pode ser descomplicado. Então é importante você pensar nisso. Então aqui você vai ver, eu já comentando no meu próprio livro, de uma evolução que eu fiz. Na época eu falava do ciclo virtuoso de investimento, agora eu falo do montinho e montão. E eu consigo até desenhar o montinho e montão aqui mesmo. Desenhando o montinho e montão. Simples, montinho e montão. Até o Érico que não sabe desenhar tão bem, sabe disso. Então vamos aprender a fazer o ciclo virtuoso do investimento. Que leva de você conseguir investir pouco, a mesmo quem não tem dinheiro investir, muito. Então vamos lá. Passo 1, estipule um investimento para a sua campanha em marketing de resposta direta. Estipule um montinho. Investimento. Se for a primeira vez que você está executando esse passo, comece pequeno. Ó, montinho já fala, comece. Por isso que chama montinho, não chama montão montaço. Chama montinho montão. A intenção do primeiro passo não é ganhar rios de dinheiro. Mas entender o que funciona e o que não funciona. Expectativas, né? A intenção é construir inteligência. E não dinheiro. Porque dinheiro gera... Dinheiro investido de forma inteligente é muito bom. Mas você não tem essa inteligência, você nunca investiu. Então você quer construir inteligência ou dados. No meu caso, eu comecei com investimento de mil reais. Porque mil reais era ok para mim. Para muita gente isso é muito. Para outros isso é pouco. Depende de quanto dinheiro você tem na sua conta bancária. Para mim, era uma quantia que eu estava confortável em investir na época. Confortável em investir e perder. Então se você não está confortável em perder mil reais, começa com bem menos. Só 10 reais, 20 reais, 50 reais. Contigo, você está confortável em perder. Tem rio que não está confortável em perder nada. Mas aí você tem que ter um balanço. Entre risco... E... Risco e... Entre ataque e defesa. Pensa no time de futebol. Se ele for atacando muito louco, ele toma gol. A gente sabe aí, o Brasil levou 7x1 da Alemanha. Mas se ele ficar só na retranca, ele não ganha o campeonato. Mas assim, retranqueiro, exagerado, não ganha o campeonato. Então existe um balanço entre ataque e defesa. De você ir para o ataque sem tirar muito na defesa, principalmente no começo. Então para mim, eu vou para o ataque. Mil reais é um bom começo. No meu caso, eu fiz isso. Para muita gente ser... Então, passo número 1. Qual que é o passo número 1? Anotando aí. Você vai estipular o montinho. O passo número 2. Invista esse dinheiro em diferentes campanhas de marketing. Resposta direta. Eu sei que isso está muito óbvio. O que é isso? Ah, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Relaxa. Primeiro a gente vai entender isso de forma estratégica. Primeiro a gente entende a estratégia. Depois a gente vai para a tática. Que botão apertar ou alguma coisa do tipo. No meu caso, eu fiz vários anúncios de links patrocinados. Links patrocinados é um desses que você já viu aí. Você faz no Facebook, YouTube. E é muito louco isso. O Facebook. Ame ou odeie? O Instagram. Ame ou odeie? Ele fez uma grande... Foi um grande passo para o pequeno e médio empreendedor. Porque ele permite a gente começar com pouco. Isso não era possível antes. Você tinha que ter muito. Como é que você investia 50 reais na Globo? Não dava. Você tinha que começar com, sei lá, 100, 200, 300, 1 milhão. Pelo menos, para você testar alguma coisa. Para ver se ia dar certo. Então, o Facebook e o Instagram, fora de todas essas críticas que tem, que as pessoas estão viciadas e assim, eu não estou desmerecendo o exagero. Tudo em exagero é ruim. Ele democratizou, permitiu que o pequeno e médio empreendedor começasse pequeno. Com investimentos pequenos. Sem um intermediário. Você pode ir lá, criar uma conta, inviste, promove, faz um anúncio e está lá. Você começa. Coisa que nunca foi possível. Antes. Marketing antes era coisa cara. Você tinha que contratar agências e aquela coisa toda. Então, você vai... Então, primeiro você define um montinho. Aí você vai fazer anúncios. A gente vai... Lembra? Primeiro a gente entende a estratégia. Depois a gente entende a tática. Ah, eu vou ter que fazer anúncios. Propaganda. Com aquele montinho. Que é permitido hoje no Instagram, Facebook, LinkedIn, entre outras mídias. Passo número três. Você vai medir o retorno de cada campanha. Aqueles 50 reais que eu botei, aqueles mil no meu caso. Qual que é o retorno daquilo? Aqui você vai perceber que algumas campanhas têm melhor resultado do que outras. Isso quer dizer que o ROI varia entre elas. E hoje, essas ferramentas, eu não vou entrar muito técnico aqui, porque eu quero que você entenda a estratégia. Elas permitem que você meça o resultado. Como tudo acontece digital, quando a pessoa vende. Se você configurando essas campanhas de uma maneira correta, ela vai te falar de qual campanha veio à venda. Se você fizer três campanhas. Uma eu anuncio para empreendedores. Outra eu anuncio para aspirantes e empreendedores. Outra eu anuncio para quem assistiu uma live como essa. É um público mais quente. Coisa que a gente não falava aqui nesse livro, que eu vou falar bem mais na Masterclass. De novo, 31 a dia 3 de fevereiro. Não basta se inscrever, tem que participar. Na aula 3 eu vou estar entrando, na aula 3, na aula 2, perdão, da Masterclass, eu vou estar entrando a fundo nessa técnica mais profundamente. Por isso que aqui a gente está aquecendo. E vai ensinar você a entender como que você cria isso. Mas de vias de regra, montinho, investe, mede. Passo 4. Redire. Então, não medir, você vai descobrir que algumas campanhas dão mais resultado que as outras. É clássico. Se você pensar num time de vendedores, tem vendedores melhores que os outros. Em time de futebol, tem os melhores jogadores e tem os piores. Tudo é regra do 80-20. E você vai descobrir quem que são os garanhões, como a gente diria, né? Antigamente eu acho que eu falava isso. E quem que são os pangarés das suas campanhas. Descobrir o garanhão e pangaré. Então, medir o resultado é de separar os garanhões, né? No ponto de vista de corrida, de cavalos e tal, dos pangarés. E aí você vai para o passo número 4. Passo número 4 é redirecione o investimento das campanhas. O dinheiro que você estava colocando nas campanhas pior, para as campanhas de performance melhor. Em outras palavras, tira a comida dos pangarés e coloca para os garanhões. Eu sei que no mundo animal isso seria matar os pangarés de fome, mas eles morreriam. Não faça isso no mundo real, mas no mundo dos anúncios isso significa parar de queimar dinheiro com pangaré. E dar mais gasolina, dar mais energia para os garanhões. Depois do primeiro teste. E aí é o seguinte. Aí vem a parte. Pegue parte do lucro desses 4 passos. Vai gerar um lucro em cada ciclo. Se você fizer direitinho vai gerar um lucro. Por isso que você tem que começar pequeno, porque às vezes não gera um lucro, mas você começou pequeno. Você vai começar a entender. Não gerou lucro por quê? Porque os pangarés comeram o seu lucro. Você vai descobrir o que funciona e o que não funciona. Você vai ter insight sobre isso. E aí o passo de 5 é. Pegue parte do lucro obtido nos passos anteriores. Estou lendo o livro. Anteriores e aumente o orçamento que você tem para investir em marketing de resposta direta. Quer dizer que no próximo ciclo, aquele montinho inicial tem que ser um montinho maior. Você fez um montinho e gerou um montão. Você vai pegar parte desse montão, não vai comprar um carro, não vai, sei lá, sair para jantar ou alguma coisa do tipo. Vai tirar férias com isso. Você vai pegar parte desse montão e reinvestir para que o montinho do próximo ciclo seja um pouquinho maior, ou muito maior, do que o montinho do ciclo anterior. Então, no meu caso, esse foi o meu caso na época, eu investi mil reais e voltou três mil reais. Então, eu peguei quinhentos reais do lucro e adicionei ao meu orçamento, que era de mil, voltou mil mais dois mil, peguei quinhentos, parte do lucro. Adicionei o orçamento. Logo, o meu montinho, que era mil, foi para mil e quinhentos. Mas ele não ficou só maior, não é só o dinheiro. Se eu tivesse os mil e quinhentos de verdade, também não era a intenção. Não funcionaria, porque eu teria os mil e quinhentos, mas não teria a inteligência de quem era pangaré e quem era garanhão. Logo, você ter muito dinheiro não necessariamente te ajuda, porque você não tem inteligência. Você não tem inteligência de quem que são os pangaré e quem que são os garanhões. Por isso, voltando, a intenção do primeiro ciclo não é ganhar rios de dinheiro. É ganhar inteligência e aumentar gradativamente seu montinho. Passo 6. Repito os passos anteriores, agora com um orçamento maior. Montinho, montão. Montinho, montão. Montinho, montão. Montinho, montão. Eu repeti os passos com o novo orçamento de mil e quinhentos, o que gerou na época, para mim, um lucro de cinco mil reais. Opa, por quê? Por que cinco mil reais? Dois fatores, tinha mais dinheiro na jogada, que eu conseguia através do meu dinheiro, e tinha mais inteligência. Quem eram os pangaré e quem eram os garanhões. Os passos 5 e 6, isso é, reinvestir parte do lucro obtido e o 6 repetir o ciclo inteiro, podem parecer óbvios. Mas você cairia para trás ao saber quantas pessoas não seguem esse passo. E eu converso com você que aconteceu isso comigo. Veja bem, teve uma vez que eu estava numa dessas viagens, eu vi isso comigo não, com um cliente meu. É óbvio você aumentar um montinho, mas não para muitas pessoas. Estava numa viagem e eu estava na Finlândia, isso mesmo, onde o sol não se põe no verão. Na época minha esposa queria ir para lá, e a gente foi morar lá um tempo, acredite ou não. E quando eu falo um tempo, não sei quantos meses foram, não é um tempo muito grande, mas é, só passei o verão lá. E lá eu encontrei um aluno meu, de extremo sucesso. Ele tinha feito, eu não lembro os números exatos, mas eu acho que ele tinha investido cerca de... Vou chutar aqui, menos de 100 mil reais, vou chutar 70 mil reais. Ele tinha me falado, dólar, dólar, enfim, 70 mil reais. E tinha retornado um faturamento bruto de 400 mil reais. Então, um montinho dele, no meu caso, foi de... já estava fazendo só um tempo, sabe? O montinho foi de 70 mil reais, voltou 400 mil reais. Aí eu falei para ele, nossa, que legal, para me dizer, pô, 400 mil reais, sei lá, 300 mil reais de lucro, dá para comprar um carro, né? Então, é uma coisa massa, fiquei feliz, e eu perguntei, quanto você investiu no próximo? E sabe o que ele me respondeu? Os mesmos 70 mil reais. Logo, não é óbvio. E a expectativa dele era faturar cada vez mais. E eu entendo que ele pode ter essa expectativa, porque a cada ciclo, você, sei lá, tem mais estudos de casos, tem mais clientes, tem mais tudo. Só que você tem que jogar mais no ataque. Então, ele não aumentou. Meu Deus, ele botou 70, botou 400, no outro ele botou 70 de novo. Não, eu teria botado 140. E eu, talvez, isso vai depender de você, do seu fluxo de caixa, muitas coisas que acontecem. Você pode aumentar mais devagar, mas, definitivamente, é importante aumentar. E a maioria das pessoas, não. Ah, agora, vamos continuar na retrana. Então, não é óbvio. E aqui eu falo, olha só, é isso mesmo. Para você ter uma ideia, um dia, numa viagem ao exterior, no caso, foi a Finlândia, encontrei um aluno, mudou a forma de orçamento, ele me contou que tinha investido, 5 mil, na verdade, 5 mil nas campanhas, agora eu estou pegando, eu não sei se era 5 mil reais ou 5 mil dólares, tá? Pode ser, enfim. Para o primeiro lançamento que o produto criou, e esse investimento tinha retornado por volta de 50 mil, e de novo, eu não sei, eu estou falando 50 mil reais, mas eu acho que era 5 mil dólares. Então, por isso que os números estão variando. 50 mil dólares seriam uns 400 mil reais, dependendo de quanto o dólar está. E o que ele fez no segundo lançamento, após, ao invés de aproveitar o magnífico ROI positivo, retorno de investimento, return on investment positivo, no primeiro lançamento, e aumentar o orçamento do marketing de crédito, e foi lá e investimos mesmo 5 mil reais. Então, se eu tiver 5 mil reais, dá 25 para 50 mil, né? Um ROI de 10, que a gente chama ROI de 10, 5 para 50 mil dólares, ele não aumentou. Então, ó, isso para mim é um erro estratégico clássico. Clássico, clássico. Contudo, e agora eu falo, contudo, entender de marketing de resposta direta é necessário, mas não é o suficiente para você aprender a vender para os dois tipos de cliente que eu mencionei anteriormente. O cliente levemente motivado, aquele que sabe que tem o seu produto hipocratina, isso é a aula passada, e o cliente não motivado, aquele que nem sabe que existe esse produto. Para isso, você vai precisar entender outro tipo de marketing. O marketing de três passos. Uh... Três passos. Então, agora a gente vai... A gente aprendeu sobre branding, que não é o que a gente vai cobrir aqui. A gente sabe que marketing de resposta direta tem seis passos, meu Deus. E o marketing de três passos. Cara, e se você está aqui e todos esses números estão te confundindo, vale a pena você fazer o download do livro gratuito, ó. É esse livro aqui. Então, ericorocha.com.br barra livro. É um aquecimento perfeito para você começar a entender dessa parada. Ou comprar sua cópia física, se você gosta de rabiscar sua cópia. E na cópia física, todos os direitos autorais são doados para instituições de caridade. Então, o Erico não ganha dinheiro com a cópia desse livro. Absolutamente zero zipo. Não é a intenção. Então, aqui ele faz um breve recap, né? Ele fala assim, a métrica que realmente importa nesse tipo de marketing, de resposta direta, é o retorno financeiro gerado pelo seu investimento. Nada de exposição. Ah, você foi exposto. Não. A gente não está olhando para isso agora. A gente está olhando para a grana. No curto prazo, o empreendedor precisa pagar os boletos. Depois, quando você estiver cheio de dinheiro e estiver a fim de investir nos altos da hora, alguma coisa mais subjetiva, com um retorno mais subjetivo, você pode. Não quer dizer que não funciona. Não é uma coisa que eu vou ensinar. Mas você pode. Mas por enquanto eu preciso levantar pequeno e médio. Pequeno e médio. Então, vamos lá. Vamos aqui entender a diferença entre o marketing de um passo e o marketing de... ou assim, né? Na Alemanha se faz assim, eles contam um, dois, três. Aqui a gente faz assim. Três passos. Morei um tempo na Alemanha. Então, vamos lá. Vamos pegar isso aí, entrando na página 40 do livro. Como você viu no capítulo anterior, com o marketing de resposta direta, surgiu a possibilidade, aí você viu de forma estratégica, de medir e comparar os resultados de cada campanha específica. Então, no resposta direta, a gente entendeu como medir e comparar os resultados de cada campanha específica. Essas comparações mostram duas variáveis. As que sussurram, ou seja, que causam uma pequena melhora nas conversões. E aqui a gente vai para o que é uma conversão. Conversão é quando você transforma uma lead, um cliente em potencial. Lead é uma palavra em inglês que a gente chama de cliente em potencial. Aquele que está interessado em você, mas não comprou ainda. Quantas leads eu não tenho aqui? Gente que estão interessada em mim, mas não compraram a forma de orçamento. E quando essa lead se transforma em cliente, sei lá, dia 7, às 6 horas, eu vou abrir as inscrições para a próxima tomada forma de orçamento. Para aquelas pessoas que compram, elas contam com uma conversão. Convertir uma lead em um cliente, um interessado e um comprador. Então, a gente chama isso de conversão no marketing. Então, nas incomparações mostram duas variáveis. As que sussurram, ou seja, uma pequena melhora nas conversões. E as que gritam, que causam um salto enorme na conversão. Tem coisa que você vai mudar que vai dar um ganho marginal. Tem coisa que você vai mudar que vai dar um salto gritante. Isso é, muito mais gente vai converter. Dentro do grupo das variáveis, das variáveis que gritam, isso é, causa muito resultado. A que causou o maior resultado foi colocar alguns passos a mais no processo. Então, eu descobri que colocar alguns passos a mais no meu marketing, gritava, convertia mais lead em conversão. Dava mais resultado para pagar os boletos. Isso porque isso aconteceu se for conhecido como marketing de três passos. Então, dá para fazer o marketing direto de um passo? Dá. Mas, na minha experiência, quando eu colocava mais alguns passos, tinha mais conversão. Nossa, com o advento da resposta direta ficou óbvio para mim. Coisa que no marketing de branding não era óbvio porque eu não conseguia medir. Não diretamente. Então, deixa eu te explicar melhor o que é isso. Vamos lá, página 40. No marketing direto tradicional, você faz um anúncio e chama a pessoa direto para a venda. Compre aqui. Ou seja, nesse processo existe um passo. Anúncio, chamando para comprar, um passo. Ou a pessoa compra ou não compra. Já no marketing de três passos. Antes de fazer a oferta, você oferece algo de valor para o seu prospecto em troca do contato dele. Na maioria das vezes o e-mail dele é o WhatsApp ou as duas coisas. Depois, você usa o contato para criar um relacionamento. Então, passo um é pegar o contato. Pegar o telefone da garota. Não tentar fechar a venda de uma vez. Ó, eu acho que sedução em marketing tem muitas similaridades. Até pensando em começar um programa de... Da gente falar sobre sedução. Com um especialista em sedução que ajuda mulheres a seduzir homens. Que é o Italo Ventura. Não sei se você conhece. Um aluno meu que foi do zero até a faixa preta. Inclusive, fiz uma entrevista com ele também. Italo Ventura, Érico Rocha, não pode gastar faixa preta. Então, procura o que você acha. Você vai... Eu vou falar um pouco mais de comparar a sedução com o marketing. Que eles são... Que na maioria das vezes eles utilizam ferramentas muito similares para meios diferentes. Eu uso para converter clientes em leads, né? Clientes potencial ou lead. Em... Que é um termo em inglês, eu sei que é termos, mais um termo desse, né? Em clientes, isso é, compradores. E ele usa para a mulher converter o homem e tornar um parceiro de vida dela. Enfim. Diferentes objetivos, porém... Técnicas às vezes muito parecidas. Ou seja, nesse processo... Então... Vamos lá. Fazer a oferta. Então, tem marketing de três passos. Primeiro você pega o contato dele, oferecendo algo de valor. Acontece muito na sedução também. Primeiro você pega o contato dela. Depois você usa o contato para criar um relacionamento com ele. Passo dois. E só depois que você tem um relacionamento com ele, você faz uma... Oferta. Passo três. Vamos lá. Agora, por que fazer isso foi um game changer tão grande? Por que isso foi uma variável que gritou muito nas minhas conversões? Eu posso alucinar isso. Porque antes você pagava para trazer alguém para... Porque antes você pagava para trazer alguém para a sua oferta. E o processo de compra e venda acontecia mais ou menos assim. Opa! Anúncio. Quer comprar? Aí a pessoa não. Aí você fala, então tchau. Quer comprar? Tchau. Só que isso não trazia um bom retorno. Então, era preciso fazer a oferta novamente. Né? Se a pessoa não falasse não, você tinha que fazer a oferta novamente. E o pior? Pagar para anunciar novamente. Porque se no primeiro anúncio ela não comprou, você tem que pagar para anunciar de novo. Mostrar para o cliente novamente para acontecer mais ou menos isso. Quer comprar? Não. Opa! Eu tenho que gastar mais dinheiro para fazer esse anúncio. Cada vez que eu perguntava, quer comprar? Eu gastava dinheiro. Então, tchau. Isso funciona muito bem para o cliente super motivado. Está super motivado estatisticamente. Você consegue acertar mais do que você erra eventualmente, financeiramente nisso. Aqui é o primeiro clipe de cliente. Já que ele já sabe o que é o produto e está procurando por ele. Então, se ele está muito motivado, isso tende a funcionar. Esse tipo de cliente geralmente prefere que você faça oferta direta mesmo. Ele está super motivado. Tipo a mulher. A mulher você está já namorando há maior tempo. Ela quer mais churumela. Quer que você pede ano de casamento. Nossa, não acredito que ele está demorando. Meu Deus! Não quero história. Quero pedido de casamento. Quero anel. Não, quero compromisso. Mas isso não funciona para os clientes levemente motivados ou não motivados. Aquele que nem te conhece. Chega aí no bar e pede para a menina casar que não te conhece. Vai funcionar? Tem sempre uma doida que aceita. Mas é raro. E eles tendem a odiar esse tipo de estratégia. Com marketing de três passos, você começa a relação com seus potenciais clientes com o pé direito. Você já começa dando algo de valor sem pedir dinheiro nenhum em troca. Você dá valor antes de pedir dinheiro. Você sai com ela para jantar e bate um papo bom, dá valor, faz ela rir, ou se diverte, ou fala alguma coisa. Antes de pedir em casamento. O mais interessante disso tudo é que com marketing de três passos, além de você aumentar as suas conversões, lead, para cliente, você ainda cria um grande ativo no processo. Ativo. Eu quero que vocês circulem a palavra ativo. Algo que é seu e tem valor. Sua casa, se você tem uma casa, é um ativo. Você tem ela. Pode gerar receita para você, se você quiser. Então, um ativo. E esse ativo que você cria é uma lista de contato de potenciais clientes. Ou, em outras palavras, uma audiência qualificada. Pensa na sedução. Todas aquelas que deram telefone para você não quer dizer que você vai converter, vai casar com elas, sei lá. Mas elas estão interessadas. E você tem agora uma lista de WhatsApp de todas as mulheres que estão interessadas em você. De todos os homens que estão interessados em você. Isso é um ativo. Do ponto de vista da sedução, é um ativo. Ninguém tira de você. No outro, você não tem necessariamente um ativo. Não necessariamente. Agora, por que que esse tipo de marketing funciona tão bem? Para explicar melhor, eu preciso que você relembre os três tipos de clientes dos quais eu falei anteriormente nesse livro. No caso, eu li na aula passada. Cliente super motivado. Um. Top do iceberg. Cliente levemente motivado, conhece, mas procrastina. E o cliente não motivado nem te conhece. Lembra também que eu te contei que para você, que eu te contei para você, que eu estimo que para cada cliente super motivado, tem potenciais de 20 clientes leve motivados e 50 não motivados. Então, tem muito mais gente procrastina do que a gente que está motivado para comprar agora. 20 para 1. Eu chuto. E tem muito mais gente que não conhece o seu produto e precisa dele do que pessoas que conhecem e estão super motivados. Eu estimei aqui no livro 50. Eu vou fazer um rabisco aqui, ó. E eu vou falar, hoje em dia eu já acho que é mil a dois mil. Com mais dados eu tenho mais noção dessa coisa. Tá bom? Então, quando você utiliza o marketing de três passos e constrói uma lista de contatos, de e-mail ou telefone, você tem a chance de conversar e atingir exatamente essas duas grandes fatias do mercado. Levemente motivados e não motivados. Porque ao conversar, se criar um relacionamento, você tem maior chance de conversão. Principalmente para quem está levemente motivado ou super motivado. Isso acontece porque esses clientes não querem necessariamente comprar algo de você logo no primeiro contato. Não querem. Mas é quem sabe depois de consumir algum conteúdo gratuito e ver a sua real qualidade. Então, quando ele pode ver a sua real qualidade, porque te defere o outro, pode ser que ele mude de ideia. Quem sabe depois de conhecer um pouco melhor, de repente saber a sua história. Quem sabe depois de resolver alguma objeção, e aqui você vai grifar a palavra objeção que a gente vai eventualmente tornar aqui. Essa palavra é uma palavra importante nessa arquitetura, nesse marketing. Quem sabe depois de resolver alguma objeção que eles tinham sobre o seu produto, ou até mesmo sobre o seu mercado. Você só consegue isso quando você tem a possibilidade, isso é, você só consegue mostrar valor. Criar relacionamento. Resolver objeções. Algumas dúvidas, alguma coisa que pare ele de comprar. Essa é uma objeção. Quando você tem a possibilidade de se comunicar e conversar ativamente com essas pessoas. Através da comunicação você resolve objeções, através da comunicação você cria valor. Isso se torna mais crédito, confiável. Acontece na sedução também. Você só consegue isso quando você tem a possibilidade de comunicar e conversar ativamente com essas pessoas. Assim, quando elas decidem comprar, adivinha de quem elas vão comprar? De uma pessoa em que elas confiam. E a palavra aqui, confiar. Muito importante, grifar. Que confiam. Que as ajudou antes de mais nada. Você no caso. Você acha que elas preferem comprar de alguém que elas confiam e que ajudou elas? A gente entra no gatilho mental da reciprocidade, que a gente vai entrar mais a fundo na primeira aula da Masterclass. Não menciono através desse língu de gatilhos mentais. Você acha que você prefere comprar de alguém que confia e que te ajudou? Ou algum desconhecido qualquer que só estava tentando vender algo? O que você acha? Você prefere comprar de quem confia e que você conhece e que te ajudou? Ou de um desconhecido qualquer? Eu vou dar um exemplo para você entender melhor como funciona. É que a gente entra na sedução. Imagina que um homem entra num bar, vê uma mulher sentada no balcão e se interessa por ela. Aí, ó. Se interessou por ela. Se a primeira coisa que ele fizer for bater no ombro dela e perguntar para ela. e perguntar se ela quer namorá-lo, a chance dela dizer sim é estatisticamente mínima. De novo, tem sempre uma doida que aceita. Mas é raro. Tem que estar muito desesperada. Uma maneira mais eficiente de se ter mais sucesso com o pedido seria oferecer algo antes do convite. No caso, ele poderia começar uma conversa interessante que permitisse ele pegar o telefone dela. Pegar quando eu falo, ela dá o telefone para ele, né? Ele pedir, ela entregar. No caso, sei lá. Pegar o telefone dela. Não façam isso. Isso é o equivalente ao passo 1 do marketing de 3 passos. Com o telefone dela em mãos, ele poderia marcar mais encontros românticos. Passo 2. Ele sabe que ela está interessada, mas ela não se tornou namorada dele. E somente depois da relação estar mais aquecida, ele faz o convite. No caso do namoro. Então, para clientes levemente motivados ou simplesmente não motivados, esse é o caminho. Faz sentido? Se isso fez sentido para você, prepare-se, pois agora nós vamos aprender tudo sobre o maior ativo do seu negócio. O maior. O maior. Ativo do seu negócio. Principalmente um ponto de vista de marketing. Que é a sua lista de contatos. A maioria das pessoas não vê isso como um ativo. Aqui a gente vai introduzir o conceito de lista. Show? E tem um vídeo complementar. Aqui embaixo, um passo além. Se você quiser aprofundar ainda mais nisso. No vídeo abaixo, eu mostro como eu faço marketing de 3 passos na prática. Você entra no www.ericorosh.com.br Barra marketing 3p. Então, vamos lá. Como implementar o marketing de 3 passos. Seja na criação do negócio, do zero ou um negócio já existente. A gente vai entrar, a gente chega a um terço do livro, mais ou menos, né? Entra na página 52. O maior ativo do seu negócio. A sua lista de contatos. Muitas pessoas não veem isso como um ativo, né? De repente, isso é um ponto cego. Para fazer seu negócio entrar em campo, utilizando marketing de 3 passos, você precisa criar uma ferramenta que é vital, essencial e indispensável para o seu negócio. Uma ferramenta que vai permitir que você não apenas venda o seu produto ou serviço para o seu público-alvo, mas que vai permitir também que você construa um relacionamento saudável com seus atuais clientes ou com clientes em potencial. Mas que ferramenta é essa, Érico? É uma lista de contatos em forma de e-mail. No caso hoje, e-mail ou WhatsApp. Na época que eu escrevi esse negócio, o WhatsApp não era um tema. Hoje é, então, mas é a lista de e-mail ou WhatsApp. Ou WhatsApp. Complementa aí no seu livro. E eu sei que você pode estar surpreso, então, qual a ferramenta que a gente está falando? Da lista de e-mails ou de WhatsApp? E eu sei que você pode estar surpreso por eu mencionar e-mail agora. Acredite ou não, somando as minhas redes sociais, eu tenho milhões de seguidores. Hoje em dia, não precisa nem somar uma com a outra, né? Mas, enfim. E mesmo assim, eu posso te afirmar com legitimidade. Isso é. Depois de estudar o campo de batalha. A lista de contatos mais importante para o meu negócio é a minha lista de e-mails. Hoje, minha lista de e-mails e de WhatsApp. Por que que ela é mais importante? Mais importante que meus seguidores? Por que que é? Para começar, você precisa entender que tem dois tipos básicos de lista. Vamos entender listas. Ou audiência, que às vezes eu chamo de audiência, né? A lista que você não tem controle. Tem lista que você não tem controle. Então, vamos lá. Nesse tipo de lista, você até consegue construir uma audiência de potenciais clientes. Consegue se comunicar ativamente com eles. Mas você não tem controle total. E a palavra total tem que ser grifada. Da distribuição da sua mensagem. Uh, como assim? Como acontece? Nem o que ela pode conter. Isso não é só para você. Então, é uma coisa que vai ser relevante para você e para as pessoas que estão lá. Nesse tipo, você não é dono da lista. Exemplo. Assinantes do seu canal do YouTube não é só a lista. Você não tem controle total se o seu vídeo vai chegar em todo mundo. E nem o que ele pode conter. O YouTube pode falar. Isso aqui você não pode falar e é o que é. Isso aqui eu não vou distribuir porque eu não vou distribuir. Acontece. Dos 2 milhões de seguidores que eu tenho aqui no Insta, você acha que os 2 milhões recebem as minhas notificações? Não, não recebe. Quem decidir isso é o Insta. Não tem controle total. Não tem controle muito parcial. Os fãs da sua página de Facebook, seguidores do Instagram, seguidores do Twitter. É uma lista que você não tem controle. Quando você posta algo no Facebook, a sua mensagem não é distribuída para todos os seus fãs. Ela é distribuída somente para uma pequena, e quando eu falo pequena, é pequena mesmo. Às vezes 2%. Parcela daqueles que o próprio Facebook controla. E ó, não é desmerecer o Facebook não. Já falei anteriormente que o Facebook e o Instagram provocaram, democratizaram o investimento em anúncios. Foi bom. Foi uma revolução para o empreendedorismo. Digital e não digital. Então está tudo bem. A mesma coisa acontece com o YouTube, Instagram, Twitter e as outras grandes plataformas. O controle da sua audiência está com eles, não com você. Inclusive, você tem o poder de tirar, até o poder mesmo de tirar a sua audiência de você, no caso eles acham necessário. Então o Instagram pode um dia cancelar minha conta. Se eu ferir alguma política de privacidade, está no poder dele. Já aconteceu com alguns empreendedores. Não é tão incomum quanto se parece. De novo, não me entenda mal. Não é por isso que você não deve construir uma audiência nessas plataformas. Você tem que fazer a parte do marketing, da estratégia de marketing, você tem que fazer parte, elas têm que fazer parte da sua estratégia de marketing. Elas, o Facebook. Pois com certeza muita gente vai consumir seu conteúdo por lá, o que vocês estão fazendo agora. Consumir seu conteúdo por lá. Até mesmo te conhecer por lá. A maioria de vocês me conheceram pelo Instagram. Então tem uma razão. Instagram, Facebook e YouTube. Dependendo de onde você está. Mas pelo fato de você não ter controle. Já falei que não tem. Eu recomendo que ao mesmo tempo que você constrói a sua audiência desse tipo, a lista da qual você não tem controle. Você constrói, eu não tenho controle de quantas pessoas vão ser notificadas por essa live. Não tem controle. Você também constrói um segundo tipo de lista. A lista que você tem controle. Segura um pouquinho que eu só vou baixar um pouco o ar-condicionado aqui. Segura aí. O ar-condicionado está meio descalço e está de alguma forma ou de outra. Achei. Então tá bom. Segura um pouquinho que a gente está indo. Vai chegar lá. Tem controle. Então vamos lá. Vou deixar o seu pegar um cafezinho aqui. Vamos lá. Então não basta você construir a lista que você não tem controle. Você tem que construir a lista que você também tem controle. Coisa que não é muito óbvio para as pessoas aí. Já não era óbvio naquela época. Ainda não é óbvio hoje. Né? A lista que você tem controle. E qual a lista você tem controle? Desde o início do marketing digital até hoje, a lista que te garante controle. Quando eu falo garante, pode grifar a palavra garante. Que pertence completamente a você. E que permite que você ganhe em escala progressivamente a lista de e-mails. Ou Whatsapp. Ou Whats. Hoje em dia, se alguém me perguntar qual é o maior ativo do meu negócio. A minha resposta é muito simples e rápida. É a minha lista de e-mails. Ou Whatsapp. Dentro desse tipo de lista, existem dois subtipos que você pode diferenciar. Então, qual é o maior ativo do Érico? Que as pessoas acham. Ah, tem dois milhões de seguidores. Esse não é o maior ativo. Por quê? Porque não tem controle. Não posso perder de um dia para a noite, inclusive. Mas a minha lista de e-mails e de contatos não deu a ação. Então, tem dois tipos de lista. A lista de leads. Leads são aqueles potenciais clientes. Que têm interesse em ouvir o que você tem a dizer. Que deram seu e-mail ou Whats. E permissão. O mais importante é essa palavra. Permissão. Eu não fui lá e peguei. Não fui lá e mandei um spam para eles. Eles me deram permissão para eu me comunicar com eles. Mas ainda não compraram o meu produto. Me deram permissão para eu comunicar. Pediram. Se interessaram. Mas não compraram o meu produto. Essa lista é extremamente importante que vai permitir que você ganhe em escala. Ou seja, você cresça progressivamente. Então, você tem a lista de leads. E depois tem a sua lista de clientes. Essa é a lista das pessoas que já compraram algo de você. Já pagaram. Pela minha própria experiência, ela costuma ser dez vezes... Ela costuma valer dez vezes mais que uma lista de leads. Ou seja, uma lista de mil clientes seria equivalente a uma lista de dez mil leads. Isso porque as pessoas que já deram para você um enorme voto de confiança, isso é o dinheiro delas, elas só deram... Porque se elas já deram um enorme voto de confiança, elas confiam mais em você. Porque elas já pagaram para você. E elas só deram esse voto de confiança porque você foi capaz de entregar um produto de qualidade para elas. Então, tem dois tipos de leads, esses ativos. E eu falo isso porque é o seguinte. O YouTube funciona como um intermediário na comunicação. O YouTube, o Facebook, o Insta, independente de onde você está me vendo. É como se você tivesse interessado na menina e ela te desse o telefone. Se você tem o telefone dela no seu telefone, no seu WhatsApp, você pode comunicar diretamente com ela. Só quem decide se ela vai receber ou não essa comunicação é ela. Pode te bloquear ou não, mas é ela que faz isso. Se eu tenho uma audiência, eu não pego o telefone dela. Eu pego o telefone da amiga dela. E a amiga dela fica responsável por passar as mensagens que eu vou mudar para ela. Se a amiga dela vai com a minha cara, ela passa. Se ela não vai com a minha cara, ela não passa. Ela posterga. Ela acha que esse Érico é um cafajeste. Não vou passar. Ou vou demorar para passar. Amiga dela passa a ter opinião sobre a nossa relação. Não fica só entre eu e você. Isso não é tão eficiente na sedução como você pode imaginar. Você quer que ela ou ele tenha decisão. Então, a lista que você não tem controle tem um intermediário. Você não tem um controle. Mas a lista de e-mails ou telefone, você tem um controle. E permissão. É diferente de ter controle e não ter permissão. Porque se você manda e-mail para quem não te deu permissão, imagina que você entra no bar e você meio que rouba a lista de todas as mulheres legais que tem no bar. Aí você manda um WhatsApp para todas elas. Elas vão ficar pé da vida. Cara, quem é esse cara que pegou o meu... Não funciona. Você tem que ter muita gente para isso dar certo. Para o spam funcionar. Esse não é o caso. Então, aqui você só contacta aquela que está interessada mesmo. Ela foi lá e escreveu o telefone do seu celular. Ou te deu o telefone. Então, aqui a gente vai falar como construir uma lista. Uma lista do jeito certo. Não tente pegar atalhos. Sua lista pode ser o maior ativo do seu negócio, mas pode ser o maior passivo. Ativo é o que traz valor. Passivo é o que tira valor. Se é uma dívida, é um passivo. Ela tira dinheiro do seu caixa. Tudo depende de uma coisa. Como você a construiu. Então, como você constrói a lista, faz diferença. No meu caso, cada endereço de e-mail ou telefone de WhatsApp é de uma pessoa que aterrissou em uma das minhas páginas de inscrição. Eu explico como funciona e como construir uma dessas páginas. Mesmo que você não saiba nada de tecnologia nos próximos capítulos. Então, a gente vai chegar lá. O que é uma página de inscrição? Como é que você constrói ela? Aquela coisa toda. Mas ela foi lá, na minha página de inscrição, e colocou o endereço de e-mail lá e me deu autorização para me comunicar com ela. Muita gente, quando descobre o poder de uma lista, tende a ficar tentado ou tentada, digamos, a tomar alguns atalhos. Por que não comprar uma lista de um milhão de e-mails? Subi-la em um serviço de e-mail, se é alguma coisa que te permite disparar, e começar a disparar ofertas e quem abrir é lucro. Esse é o atalho, que eu não recomendo. Infelizmente, existem dois problemas fundamentais nesse pensamento. Como essas pessoas não deram autorização para você se comunicar com elas, quando elas começarem a receber e-mails seus, você vai ser, literalmente, aquele vendedor que só quer ficar importunando. Logo, você vai começar sujando o seu nome com a sua marca. Marca é o que as pessoas acham de você. Ninguém gosta de spam. A esmagadora maioria dos e-mails enviados hoje, infelizmente, são spams. Logo, os provedores de e-mail, Hotmail, Gmail, Yahoo e o que seja, são ultra-criteriosos e acabam penalizando contas inteiras. Caso percebam, e eles percebem isso, né, que você marca como spam, enfim, tem um comportamento, que o servidor que enviou um e-mail indesejado para os seus usuários, ou seja, um único e-mail indesejado faz com que ninguém da sua lista receba o seu nome, pois ele acaba sendo direcionado para o spam da sua lista. Complicado. Lembre-se disso, a grande sacada não está no tamanho da lista. E aqui está grifado, ó, página 58. A grande sacada não está no tamanho da lista, porque se fosse isso, os spammers seriam os caras mais ricos da internet. Porque eles têm listas grandes. E não são os caras mais ricos da internet. A sacada está como a lista foi construída. Eu fico imaginando aqui até onde eu vou hoje, mas vamos lá. Como construir uma audiência-alvo. Eu costumo chamar a pessoa que representa uma determinada audiência-alvo de um avatar. Mais uma palavra nova para alguns de vocês. Avatar é uma audiência-alvo. Pessoas que eu quero impactar. E esse termo é um termo em inglês, chama de avatar. Não sei porque chama de avatar, mas começaram a chamar de avatar. Hoje em dia todos chamam de avatar. Também não sei porque lead chama lead. Mas as pessoas chamam de lead. E a gente vai repetindo. Então o que é um avatar? É uma audiência-alvo. Uma audiência que eu quero impactar. Que eu quero transformar em lead. Qual que é a diferença do lead e do avatar? O lead me deu contato. Então o avatar, vamos supor que você entrou no bar, é aquela menina legal, bonita, que você quer pegar o telefone. Ela não é a sua lead. Ela não está na sua lista. É o seu avatar. É o tipo de pessoa que eu quero me relacionar. Quando ela der o telefone, se ela der o telefone, o avatar se torna lead. E quando ela quer namorar comigo, ou assim, no meu caso, se torna cliente, ela sai de lead para cliente. Então vai transformando assim. O primeiro passo para você construir uma lista é definir o seu avatar. Por quê? Se você não tem em mente o tipo de pessoa que você quer atingir, você simplesmente não vai conseguir construir sua lista. Passo que muita gente evita, o avatar. Por exemplo, eu posso oferecer o melhor conteúdo. Vou dar um exemplo para o que você tem que ter em mente o seu público-aula. Por exemplo, eu posso oferecer o melhor conteúdo sobre como construir o negócio digital do mundo. Construir um negócio digital. Mas se eu tentá-lo oferecer para alguém que quer passar em concurso público, eu vou fracassar miseravelmente. Pois essa pessoa não é meu avatar. Quem quer passar no concurso público não quer construir um negócio, quer passar no concurso público. É tipo você oferecer carne para vegetariano. Melhor que seja a carne. Vai que você consegue converter um vegetariano. É difícil. Dá morro em ponta de faca. Não é isso que você quer. Você quer vender a sua carne para quem gera amante no churrasco, por exemplo. Então, é importante isso. Inclusive, se tiver um concurseiro aqui, pelo amor de Deus, sai daqui. Vai estudar concurso. Isso que eu estou fazendo não cai em concurso. Então, pelo amor de Deus. Você vai ser um peso morto na minha audiência. Só fica aqui se você não é, na verdade, esse concurseiro tão raiz quanto se parece. Você considera o meu avatar, é um empreendedor ou aspirante. É um empreendedor. O concurseiro, ele é um aspirante a passar em concurso. Então, ele deve fazer e concentrar suas energias em passar em concurso, estudar, ler livros, sei lá. Vários dos meus alunos ensinam pessoas a passar em concurso. Vai lá e segue um deles. Não a mim. Aqui é para aspirante e empreendedor. Por quê? Por que eu falo isso? Por que eu quero filtrar isso? Não adianta nada. Quando eu oferecer a fórmula de lançamento, ele vai querer. Ele quer passar em concurso e a fórmula de lançamento não cai em concurso. Então, e como é que você define o seu avatar? E aqui eu vou fazer, eu acho que a gente, eu acho que eu quero espaçar. Eu vou fazer uma pequena pausa, tá bom? Ó, uma pequena pausa na página 58. Porque aqui eu vou, eu vou começar esse novo tema de como construir o seu novo avatar mais para frente. Então, lembrando o que a gente aprendeu hoje. E ó, se você quiser ir atende, continuar lendo, faz o download do livro, ericoroch.com.br, barra livro. Faz o download dele ou compra a cópia física. E continua lendo e lendo de caba-raba. Inclusive, para as pessoas que no final, no dia 27, tiverem lido todo o livro e responderem um quiz de 70%, eu vou sortear uma coisa muito interessante para vocês. Esse sorteio vai acontecer através da comunidade da Masterclass 6 em 7, que vai de dia 31, segunda-feira, ao dia 3. Sendo que no dia 3 de fevereiro, eu vou mostrar a estrutura completa da fórmula de lançamento, coisa que eu nunca fiz antes. Então, se você acha que já viu a Masterclass, você está enganado, porque você não viu. Mas definitivamente hoje, eu vou colocar algumas coisas que a gente cobriu hoje. Então, o que a gente cobriu hoje? Os dois tipos de marketing. Marketing de branding, para quem tem rios de dinheiro e não precisa necessariamente mensurar tanto assim. E marketing de resposta direta, aquele que você mede. Com o advento do marketing em resposta direta, a gente começou a diferenciar campanhas, isso é anúncios, que funcionavam e que não funcionavam. Através da tecnologia deles. Estratégicamente, você começa a entender isso, mais ou menos. E através dessa mensuração, a gente começou a entender que marketing de três passos era mais eficiente que o marketing de um passo. Para clientes levemente motivados ou não motivados de jeito nenhum. E o marketing de três passos, é o marketing que ao invés de você simplesmente falar compra aqui, compra aqui, compra aqui, compra aqui. Um passo que funciona muito para cliente super motivado, mas não funciona para levemente motivado ou não motivado. O segundo marketing de três passos, primeiro você oferece valor. Depois você pega o telefone da pessoa, cria um relacionamento com ela e aí depois você vende. Como na sedução, se a mulher estiver super motivada, já pede em casamento. Mas se não tiver, pô, cria valor, pega o telefone, cria um relacionamento e eventualmente quando esse relacionamento estiver quente, aí você pede para ela namorar com você. Ou casar com você, se for um passo mais assim. Esse tipo tende a ser interessante, mais eficiente. Então, depois do advento do marketing de três passos, a gente começou a introduzir um conceito que chama o conceito de lista. A gente começou a entender que você ter contato, os contatos do seu cliente é um grande ativo, ou clientes ou leads. Olha, clientes ou leads é um grande ativo. Por que é um grande ativo? Porque permite você comunicar de forma direta. A gente começou a descobrir que seguidor do Instagram não é lista, porque você não tem controle. É um intermediário, tem um intermediário, tem um controle, Facebook, Instagram. É importante, mas não é tão importante quanto é a lista. Se você está interessado nela, é que bom que você tenha o telefone dela, ou dele. E aí a gente começou a falar que tem dois tipos de lista. Meu Deus, lista de clientes e lista de leads. Leads é cliente potencial. Está interessado, mas ainda não converteu. Cliente já converteu. A gente sabe até que cliente vale mais que lead. Porque se ele converteu uma vez, a chance dele converter mais é muito maior. Costumo dizer que uma lista de clientes vale dez vezes mais em receita e faturamento que uma lista de mil leads. Vale dez mil, mais ou menos, uma lista de mil. Então, vale tudo. E aí, a gente sabe que a gente precisa construir uma lista, mas não pega atalha. Você constrói, não compra. A gente deu o exemplo. Você pede o telefone dela, ela te dá. Ela tem que te dar permissão. Não adianta nada ficar mandando e-mail para ela, ou mensagens românticas. Românticas, se for mulher que a gente deu permissão para fazer isso. Dá ruim. É ruim. Vira um passivo. E aí, como é que você constrói uma lista? O primeiro passo é que você tem que definir um público-alvo. E é aqui que a gente para por hoje. E agora, eu vou pegar o meu headphone e vou conectar ele. Porque eu queria pegar pessoas que têm perguntas relacionadas ao tema. Vamos lá. É bem aleatório, tá, gente? Dois. Vamos começar com três. Olá, como você chama? Olá, bom dia. Me chamo Priscila. Priscila, bem-vinda. Por acaso, tem uma pergunta sobre o tema lido de hoje? Sim. Então, segura um pouquinho aí. E o nosso próximo convidado é o... Felipe. Oi, Felipe. Tudo bom? Mônico. Você me conhece desde quando? Cara, eu sou teu aluno desde 2018. Show. Faz um tempinho, hein? Faz um tempinho. E você tem uma pergunta relacionada ao que a gente deu hoje? Cara, vou ser sincero. Não. Eu peguei a live no meio do caminho e abri a solicitação, cara. Ah, não tem problema. Então, Felipe, eu vou... Continuo entrando. Eu vou pegar perguntas sobre o tema de hoje, tá? Só pra gente manter a didática, tá? Sem problema. Priscila, a sua pergunta é sobre o tema de hoje? Sim. Ué, você me segue desde quando, Priscila? Comecei agora, Érico. Você apareceu pra mim... Na verdade, agora, agora. Hoje não, né? É recente. Faz um mês, mais ou menos, que eu encontrei você. Fiquei muito interessada pelo conteúdo, porque eu tô começando a criar agora a minha página profissional. Tô começando a querer empreender, né? Querer, não. Já estou, na verdade. E eu achei o seu conteúdo muito rico, com muita informação. E por conta disso que eu acabei seguindo sempre as suas lives, né? Acompanhando e já estou inscrita na Masterclass 6 em 7 pra poder entender melhor sobre esse seu método. Então, antes de... Como isso aqui é tipo uma meta análise, você é uma prova viva do marketing que eu tô fazendo, daquilo que a gente leu. Então, antes de você me perguntar, vou só esclarecer pras pessoas. Pensa bem. Nossa, esqueci o seu nome de novo, mas agora eu vou escrever. É, Priscila. Não tem problema, fica tranquilo. Pode perguntar quando precisar. Priscila. Inclusive, agora eu escrevi. E esse livro vai pra você, Priscila, tá? Muito obrigada. E agora, porque eu esqueci o seu nome duas, três vezes. Eu te peço perdão. Às vezes tem muita coisa acontecendo. Ler livro, eu já não sei ler direito. E a coisa acontece. Imagina. Então, assim, voltando. Antes de você me perguntar, eu quero que a audiência entenda um pouco do que aconteceu. Que é uma prova viva aqui. A Priscila não deve ter acordado, eventualmente... Eu não cheguei pra um anúncio na Priscila e fiz um marketing de um passo. Fiz isso em dois passos, né? Fiz um anúncio. Ô, Priscila, compra aqui meu produto. Meu Deus, compra, paga, paga. Me dá dinheiro, me dá dinheiro. Se eu tivesse que fazer isso pra você, pra afetar você, né? Pra te deixar interessado, eu tinha que mostrar várias vezes. Opa, compra. Torna um empreendedor digital. Aprenda a fazer um 617. Aí você ia falar, não, porque você não me conhecia. Provavelmente, tá, Priscila? Eu não sei se você estivesse desesperada. Mas é raro isso acontecer. E, eventualmente, o que eu fiz? Comecei a construir uma audiência que eu não tenho controle. Ó, o que é audiência que eu não tenho controle? Seguidores, visualizações. Então, eu apareci pra você. Eventualmente, você começou a conseguir consumir alguma coisa do meu conteúdo gratuito. Foi assim mesmo? Você conseguiu consumir alguma coisa? Seja live, seja... Sim, você apareceu pra mim, eventualmente. Eu tava ali, né? No Instagram. Eu acompanho bastante conteúdo digital, né? E, por conta dessa... Meu perfil, ele é todo voltado pro profissional, né? Então, eu criei ele. Ele é novo. Apesar de eu já estar com ele há uns 5 meses, ele é novo, né? Entre aspas. E eu acompanho só o que vai me trazer conhecimento dentro do que eu tô me propondo a fazer. Então, eu sou fisioterapeuta e eu tenho muita página de conhecimento, né? Dentro da minha área, dentro do que eu gosto. E agora, como eu tô precisando engajar, né? Porque eu preciso fazer o negócio dar certo. E aí, eu tô entendendo que eu nunca fui do mundo do marketing. Eu não tenho conhecimento algum sobre internet, né? Nem gostava, na verdade. Eu falava pro meu marido, né? Nem Instagram eu tinha. Meu primeiro Instagram foi esse profissional. E aí, eu falava pra ele, ah, não. Não quero, né? Ir pra esse mundo. Eu tenho tanta coisa pra fazer, pra estudar. E ainda tenho que me preocupar com Instagram. Não vou ter tempo pra responder mensagem. Enfim. Aí, você apareceu pra mim, neste momento, quando eu tava vendo a importância. Descobrindo a importância do marketing digital. Você apareceu ali pra mim, porque eu acabei me conectando pelo interesse, né? Que depois, estudando um pouco, eu entendi que conforme você demonstra interesse em determinado assunto, o Instagram vai te disponibilizando mais daquele determinado assunto. E aí, começou a aparecer pra mim, depois de você, vários influenciadores, né? Várias pessoas do marketing digital. Eu falei, nossa, como tem gente que fala que entende sobre isso, né? Mas aí, você vai entender a didática da pessoa, vai entender mais a fundo, vai buscar quem é ela, vai entender a história dela, que é o que você tá contando agora com o seu livro. Você vê que ela não é tão, né? Referência, assim, no assunto, pra estar ali se propondo a vender algo pra você e a ensinar algo pra você. Então, eu busquei você por conta disso. Aí, você vai separando, né? Você vai separando, você vai colocando quem você tem mais preferência, quem você se identifica mais com a didática, com a performance, e também com os resultados, né? Porque eu fui olhar, fui ver os resultados e vi seus resultados, achei incríveis. E aí, por conta disso, você vai se identificando, e é por isso que eu acordei cedo hoje pra vir aqui. Total. E aí, chegou, olha só que louco, né? A gente falou do marketing de três passos. Eu atraí através do meu conteúdo, com valor. Eventualmente, demonstrando de várias maneiras que você descreve aquilo que você identificou e tal. E, definitivamente, você não é a concurseira que não desatrai, né? Então, tá claro que eu fiz um... funcionou. Chegou uma hora que aí eu fui pro segundo passo, foi pegar o seu contato. Então, até então, eu não tinha jeito de... eu não tinha um jeito direto pra comunicar com você. Eu tinha um jeito indireto, a boa vontade do Facebook, do Instagram. Então, isso não é a lista. E aí, eu ofereci, eventualmente, alguma coisa mais profunda. Que foi, provavelmente, eu não sei exatamente, você falou que se inscreveu na Masterclass 6 em 7. Sim. E pra você inscrever na Masterclass 6 em 7, adivinha o que você tinha que me dar? O seu e-mail e, quiçá, o seu WhatsApp. E a minha permissão. É, e a sua permissão pra falar mais daquele assunto. Quando eu peguei o seu e-mail e o seu WhatsApp, agora o relacionamento, eu falo dos dois, porque o e-mail é uma coisa cada vez mais complicada. Às vezes cai, às vezes não cai. Mesmo você dando a permissão não quer dizer que dá, porque, enfim, muita gente abusou dessa mídia. Então, eu peguei as... provavelmente peguei as duas coisas. Você chegou a entrar no grupo de WhatsApp do evento? Total. Sim. Pode ter sido que sim, pode ser que não. Eu dou essa opção pra pessoa. Eu descobri que, enquanto eu peço o WhatsApp de cara, as pessoas têm muito receio. Então, não funcionou. Não funciona. Se eu peço o e-mail, depois o WhatsApp, funciona. Tá? É uma dica. Mais tática, tá? Se eu te pedisse o WhatsApp direto e você me desse, podia ser direto. Porque ele tende a ser um pouco mais eficiente que o e-mail. Tá bom? Devido a... E por enquanto, né? Não sabe se você começarem a abusar do WhatsApp. Vai ser difícil. Vai criar uma caixa de spam do WhatsApp e vai funcionar como sempre funciona. Ali eu consigo o segundo passo. No segundo passo, eu tenho... Agora eu tirei o intermediário. Não quer dizer que a gente não se encontre aqui. Mas eu tenho chance de te comunicar coisas diretamente. Por exemplo, quando começa a aula, quando termina, os sorteios que vão acontecer, coisas que você deve ter visto. A partir dali, eu crio um processo onde eu vou... Você se declarou interessado. Então, eu vou intensificar as minhas comunicações e o valor que eu trago. E na devida proporção. Então, por exemplo, você tá inscrito na Masterclass. Lá é o ápice de tudo. Lá, geralmente, é quando você vai aprender mais comigo. E eu coloco algumas coisinhas também. Quando você entra na Masterclass, não sei se você já tá ou não, você tem a chance de entrar numa comunidade no Facebook e encontrar outras pessoas que você não vai... Ah, show de bom. Mas se você entrar nos seus e-mails, você vai ter essa chance de entrar nessa comunidade do Facebook e você vai ter a chance de conversar com outras pessoas que estão nesse mesmo barco que você. E quando eu falo mesmo barco, no mesmo barco, alguns entram porque são alunos e querem ver como é que eu tô fazendo isso, né? Porque a natureza do que eu faço traz isso. É raro isso acontecer nas outras naturezas. Mas essa comunidade... E a minha intenção é a seguinte. Com a comunidade, eu vou te dar uma outra dica, já que você tá aqui antes de fazer o negócio. Eventualmente, pode ser que sim, pode ser que não, que você deseje se comprometer. Transformar esse namoro em casamento. E é muito importante que você demonstre antes, pro seu aluno, que quando ele se comprometer, ele não vai estar sozinho. E quando eu falo sozinho, não é sozinho, eu e você. O expert, o aluno. Que ele vai ter uma nova tribo. Porque por mais que você queira, como ser humano... Agora eu vou analisar a Priscila como um animal, como uma criatura, tá bom? Não um animal. Animal! Não, uma criatura. O ser humano é um ser que cresce em comunidade e valoriza muito a comunidade. Por vezes, a gente pode ser até rico. Por exemplo. Mas se a gente acha que trazer a riqueza, ou seja, vai nos deixar sozinhos, a gente prefere ficar em comunidade. Então, pra você, uma vez que você tornar o seu cliente um grande passo da persuasão, aqui eu tô indo além disso aqui. Antes, é demonstrar inconscientemente pro seu aluno que depois que ele tomar esse passo, ele vai estar numa comunidade. Ele não vai estar sozinho. Porque, eventualmente, aqui, você não deve ter crescido com as suas colegas de faculdade querendo empreender necessariamente. Não na fisioterapia, até onde eu sei. E outra, empreendem, mas não no empreendedorismo de escala. Empreendedorismo que te permite fazer R$100 mil em sete dias. E, eventualmente, algumas dessas amizades você vai perder. Por ser diferente. Provável. Tem gente. É bem provável. Assim, quando a gente decide entrar no mundo da academia, por exemplo, a gente sai menos pro boteco. É natural. E eu não tô falando perder porque eu não gosto de você. Ou, ah, não gosto. Mas, cara, quando você quer ir pra academia e quer ter um estilo de vida saudável, você deixa de ir pro boteco. E quando você deixa de ir pro boteco, você fica mais sozinho. E você não quer ficar sozinho. Você quer ter uma vida saudável e não ficar, né? Não quer dizer que você nunca vai, você troca um WhatsApp. Mas se você for pro boteco toda semana, vai ser difícil você ficar saudável. Se alguém descobrir a resposta de como é que faz isso, depois me manda. Mas, assim, eu ainda não descobri. Então, eu quero demonstrar inconscientemente pra você e pras outras pessoas que depois lá eu vou começar, você vai ter outras pessoas. A galera da academia vai estar do outro lado. E a galera da academia, eu quero que você comece a gostar deles. Ó, interessante. Tem uns caras da academia legais, os caras da academia chatas e tal. Então, aqui é um processo também de um pré-negócio de falar, ó, depois que você comprar isso, ou depois que você casar, você não vai estar sozinho. Você vai estar com uma outra galera. E uma outra galera que, que sabe, você já conhece, já. Então, eu crio e deixo essa comunidade acontecer com esse intuito de persuasão mesmo. Com esse intuito tático. Porque eu conheço o ser humano, não gosto de estar sozinho. Aí é o segundo passo. Então, a gente tá nesse segundo passo, exatamente como escrito aqui, né? Mas de um jeito mais empírico, mais real, mais factivo. Foi assim que eu fiz. E eu descobri que pra pessoas que não estão super motivadas, tem gente que já me conhece, sabe? O Felipe tava aí e me conhece desde 2018. Deve ter sido, eventualmente deve ser até aluno. Se ele não é ainda, ele devia ganhar uma medalha. Isso aqui não deve ser fácil, né? Porque depois de tanto resultado na cara, assim, a coisa, a coisa, não tem como desver. Mas, dito tudo isso, a gente tá num processo que, se eu chegasse, tentasse te vender de cara, ia ser ineficiente. Então, aqui eu tô procurando uma maneira completamente diferente, que é o marketing de três passos, que na época é completamente revolucionária, que a gente desconstrói. E aí, agora eu te chamo e te peço pra te fazer uma pergunta. E esse tem dois motivos táticos. Um é, através da pergunta, eu dou mais valor pra quem não... Se a sua pergunta, a pergunta de um é a pergunta de muitos. Então, ao eu receber essa pergunta, se eu conseguir responder, às vezes eu consigo, às vezes não, né? Isso aqui é ao vivo. Eu vou gerar valor pra você e pras outras pessoas. Isso vai, provavelmente, vai aumentar duas coisas comigo. Um é a sua confiança. Nunca vai ser 100% confiante, porque você não conhece e tal. Aquela coisa toda demora pra você entender a pessoa como um todo, né? Por isso que a gente namora antes de casar, né? Porque você não quer descobrir o cara só na festa. Você quer descobrir o cara quando você chega atrasada e tá de mau humor e ele te acolhe mesmo assim. O relacionamento, ele é construído das mil faces do relacionamento. Então, é por isso que você tá checando o tempo inteiro e eu tô checando também. Então, não pode ser que não seja dessa vez. Pode ser que demore três anos. Pode ser que demore, sei lá. Mas essa é a intenção que constantemente e estatisticamente é o que eu tô fazendo. Só que no caso do marketing digital, ele me permite fazer isso de um pra muitos. Ao mesmo tempo. Que é louco. Muito louco. Tá bom? Então, disso no tempo que a gente lia, é isso que a gente tá fazendo nesse exato momento. Então, eu só fiz essa pausa só pra galera entender em um exemplo vivo do que tá acontecendo, que foi escrito em 2017. Tem coisas nesse livro que eu vou atualizar, porque eu penso diferente. Eu não colocava artes, agora eu coloco. Tem coisas que são até mais diferentes nesse sentido. E agora eu te deixo com a pergunta. Agora que eu já meio que expliquei o método do que tá acontecendo. Geralmente eu não explico, né? Eu simplesmente abro o 747 e as pessoas não estão entendendo o que tá acontecendo ali. Nem sempre eu explico como eu tô fazendo a coisa. Mas essas semanas eu tô. Mas qual a sua pergunta, Priscila? Então, eu vou fazer um breve resumo e aí vou falar a pergunta, tá? Assim, eu criei agora meu perfil profissional, como eu já mencionei. Sou nova dentro do mundo do empreendedorismo. Abri recentemente o meu negócio, recente mesmo. Faz menos de duas semanas que eu abri um consultório, uma clínica, né? Uma salinha de atendimento, na verdade. E eu trabalho com um público muito específico, que é escoliose. Eu quero atingir esse público, né? E o método que eu uso é o método de... Só te pedindo uma pequena interrupção pela ignorância daquele que fala. O que é escoliose? Escoliose é um desvio postural em três pontos na coluna vertebral. Então, ela faz uma inclinação com a coluna da pessoa. Ela inclina, ela roda a vértebra e ela retifica a pessoa. Então, ela altera todas as curvaturas fisiológicas do indivíduo. Então, você tem uma cifose, que é uma curvinha que muitas pessoas falam. Então, a pessoa é corcunda, essa leve... Isso, uma leve cifose, uma leve... Se você se olhar de lado no espelho, você vai ver que você tem uma leve curvatura. Isso, uma leve. Fica normal. Isso, você tem uma leve curvatura na sua torácica. Isso é uma cifose. Isso é fisiológico. Todos temos que ter, que é para equilibrar a carga, né? E por conta disso, você tem isso na sua torácica e você tem isso na região do sacro. E nós temos uma lordose, que também é fisiológica. Que é na região da lombar, que é uma voltinha que a gente tem na região da lombar e na região aqui da cervical. A gente tem uma leve curvinha em ambas as regiões. O que a escoliose faz no caso da retificação, para quem desconhece a palavra? Ela retira essa curvinha. Então, você fica como se fosse estar aqui com o pescoço, né? Você deveria estar assim, uma leve curvinha. Você fica assim. Você fica reto. Entendi. Principalmente quando você envelhece, né? Na verdade, no caso da escoliose, não. Porque no caso da escoliose, ela geralmente é bem agressiva na infância. E aí, se você... É. E aí, se você tem uma escoliose e você não identifica ela na infância, a tendência é que ela se torne muito mais agressiva durante a adolescência e provavelmente durante a sua fase adulta, você já não seja mais um caso onde a fisioterapia vai resolver. Você já vira um caso cirúrgico, né? Eu costumo... Onde eu aprendi, né? Que foi com o Rodrigo Andrade, que é referente no Brasil, nesse tratamento, né? E no método S4D, que é específico. Ele costuma falar que a escoliose é o Amsterdã, né? É o Real Madrid. E a gente, no caso da pessoa que está possuindo ela, é o Bahia. Né? E aí, a gente... No caso do fisioterapeuta... É. E aí, no caso do fisioterapeuta, associado à pessoa que possui a escoliose, é muito mais difícil de ganhar. Então, se a gente empata um jogo com o Real Madrid, a gente já está ganhando. Né? Porque ela é progressiva e ela é crônica, né? Então, ela causa uma deformidade na coluna, nesses três níveis que eu te falei. Ela inclina, ela roda e ela retifica, tirando as curvaturas fisiológicas. Por conta disso, é um assunto que muitos desconhecem. É um assunto que muita gente não tem interesse, não tem conhecimento. Tem um público, tem uma porcentagem muito grande que tem escoliose. É um assunto e é um tratamento que eu consigo fazer à distância. É possível eu tratar você de onde você está e te ensinar a reeducar o seu sistema, porque a escoliose, o principal ponto dela, é um déficit no sistema nervoso central, que entende que aquela postura da sua coluna é a postura correta. Então, ela não mantém o seu corpo na forma que deveria estar. Ela mantém daquela forma, porque aqui, esse é o correto. Então, a gente primeiro reeduca aqui, porque aí você aprende a autocorreção, aprende o que acontece de errado. E aí, a partir do momento que a gente reeducou o seu sistema nervoso central, a gente consegue ter um resultado efetivo na sua reestruturação óssea, no caso da coluna. Compreendi. Dito isso, é muito complexo trazer isso e trazer vontade, engajamento. As pessoas olham, as pessoas falam que trabalho lindo, que trabalho bonito. Mas eu tenho pouquíssimos seguidores, que são os famosos leads, que são pessoas interessadas no seu produto. Então, assim, eu sigo lá. Não, ainda não. Vou fazer uma pequena correção técnica, não te corrigiria. Mas como a gente foi o tema da aula, eles ainda não são seus leads. Porque é uma audiência que você ainda não controla. Os leads, eles já deram contato. Então, você, quando me seguia, você não era minha lead, você era só minha audiência. A gente chama isso de audiência. E, ó, tecnicamente, vou ser um pouco técnico aqui, audiência é aquele que presta atenção em você. Mas uma audiência onde eu não tenho contato direto ainda não é uma lead. Só o momento que elas te passam um contato direto, elas vão se tornar lead. Que é um passo de sedução, né? Um passo nesse convencimento, nesse namoro, nessa jornada um pouco além. Quando ela pensa comigo, ah, tá numa festa, ela presta atenção, ela conversa com você. Ou ele conversa com você, do ponto de vista contrário, né? Mas, quando ela te dá o telefone ou ele te dá o telefone, houve um aumento de interesse. Porque, pô, cara, eu vou dar meu telefone pra qualquer pessoa? Sim. Então, existe um contato. Então, essa audiência sua ainda não são suas leads, tá bom? E é importante ter audiência. E aí eu fechei essa correção técnica, tá bom? Mas vamos, ótimo. Então, aproveitando o engajamento da sua correção, eu não tenho nenhum lead. Os meus únicos leads são... Então, são os meus clientes, que é as que eu já tenho, que é voltado pra escoliose, né? Então, os meus leads são esses. Que são pouquíssimos, né? Eu tenho o quê? Quatro clientes voltados pra isso, né? Dentro do consultório que me acompanham e que tratam comigo, né? É o que eu tenho hoje. E a minha audiência é uma audiência mescladíssima, né? Porque ela tem pessoas familiares, ela tem amigos, né? Então, eu não posso falar que aquelas pessoas vão ser as pessoas que me trazem o retorno. E elas totalizam um número de trezentos e poucas pessoas. Não chega nem a quatrocentos pessoas que me seguem, né? Porque eu acabei de começar, como eu acabei de mencionar. Não entendo de tráfego. Então, assim, tá sendo tudo novo, né? Recentemente que eu aprendi o que era lead, eu nem sabia o que era lead. Tanto que ainda entro em conflito, que você acabou de perceber que eu falei que era lead, algo que não era, né? Então, é tudo muito novo pra mim nesse mundo, né? Mas eu percebo que é muito importante. Apesar de ser novo, é importantíssimo. Porque é através disso que eu vou conseguir gerar o resultado que eu preciso e que eu quero. Mas a minha dúvida é exatamente essa, né? Referente ao número de seguidores que eu tenho atualmente. A baixa quantidade de lead que eu tenho, que se totaliza em três, quatro, que é, no caso, os meus atuais clientes fidelizados que eu atendo, né? Como eu, começando agora, entre aspas, apesar de eu já estar no mercado há cinco anos, mas estar engajando nesse específico, porque eu quero me tornar uma referência em algo específico. E a escoliose não é tão grande, apesar de ter muitas pessoas que têm desvios posturais escolióticos, que tendem a virar uma escoliose, e a ter muitas pessoas que já têm a patologia da escoliose, muitas pessoas nem sabem que têm, desconhecem. Porque você caracteriza uma escoliose quando o desvio postural é acima de 10 graus, no ângulo de COBE, que é um ângulo que a gente calcula ali na radiografia panorâmica, e a gente consegue visualizar. Então, teve pacientes que eu já peguei, que eles nem sabiam que tinham, e eu falei, olha, tem uma escoliose aí falando comigo. E aí viraram os meus leads, né? Que, no caso, na verdade, não foram meus leads, porque se eles se tornaram meus clientes e compraram meu produto, eles não são mais leads, eles são... Clientes. Clientes. Então, se tornaram meus clientes. É, então. Então, se tornaram meus clientes. Então, na verdade, eu não tenho nem lead, eu tenho só cliente. Então, né? Pessoas que, de um ponto para o outro, já se tornaram rapidamente meus clientes. Mas é isso. A minha dúvida é como que eu trago, né? No caso, leads para mim, né? E como que eu engajo de encontrar... Conseguir atingir um público tão específico, né? Chegando agora e não tendo essa visibilidade. Como eu... Vamos melhorar a pergunta. Como que eu consigo atingir o meu público-alvo, no caso que é pessoas com escoliose, ou pais de crianças com escoliose, pais e mães de crianças com escoliose, dentro de um nicho tão específico? Eu vou pontuar algumas coisas antes. Então, a primeira coisa que é a boa notícia. Dá algumas boas notícias. A boa notícia é que, por mais específico que eles sejam, quando você toma um contexto do digital, que você tem acesso a todos os brasileiros, e, quando eu falo brasileiros, aqueles que falam bem português. Eles podem estar fora do Brasil também. A gente está falando de um público-alvo de muitas pessoas. Então, é específico, porém, nichos específicos geram seis em sete. Por que que geram? Porque, por mais específico, quando você toma um contexto de Brasil, ele é o suficiente para gerar R$100 mil em sete dias. Ele não é o suficiente, talvez, quando você não tem técnica, quando você não usa o marketing digital e ou não atinge o Brasil. Então, eu vou chutar que tenham milhares de pessoas, eu estou chutando, que sofrem desse problema que você pode ajudar. Mesmo que não saibam. E com milhares de pessoas é o suficiente para fazer um seis em sete. Segunda coisa. A segunda coisa que é, o jeito que você construiu a audiência é o jeito mais intuitivo. A gente cria uma conta no Instagram, a gente vê os conteúdos gratuitos e a gente começa a postar algum conteúdo. Eventualmente, chega uma pessoa, você mostra, tem pessoa que não devia estar lá. Então, a audiência construída de forma mais intuitiva é tipo eu construir uma casa de forma intuitiva. Ah, cara, a gente construía lá nas cavernas. Botava um monte de pedra junto, um monte de palha junto. Nas favelas são assim. As pessoas constroem casas. Nas favelas, nas comunidades mais humildes que não tem contração. Mas assim, você não constrói um prédio de cinco andares sem um engenheiro. Então, o que aconteceu? O homem começou a entender que existem técnicas que te permitem construir mais alta. Essas pessoas são qualificadas hoje, vou simplificar a coisa, como engenheiros. Então, você está construindo a sua casa do mesmo jeito que uma pessoa da comunidade que precisa construir uma casa está construindo. Dá uma olhada aqui, está juntando os materiais e está acontecendo. e a casa tem uns defeitos. De repente, até conseguem pagar as contas, os boletos. Você tem quatro clientes e tal. Mas não é uma casa cujo design faz para a escala. Então, em via de regra, inclusive, na Masterclass, dia 2. Então, se a gente está falando 31, eu estou falando dia 1º de fevereiro, eu vou passar cerca de duas horas falando só sobre esse tema. Então, pensa numa coisa, um passo a passo só sobre esse tema. A gente vai do estratégico para o mais tático. Mas eu quero te deixar aqui algumas coisas importantes em relação a isso. Tá bom? A primeira coisa é o seguinte. A maioria dos seus clientes não sabem que tem um problema. Isso é uma afirmação razoável? Sim. Então, nem sabe que tem esse problema que você pode ajudar. Mas eles querem alguma coisa. Veja, vamos tentar entender, fazer uma distinção entre o veículo e o destino. Muita gente quer ir para Roma, a cidade de Roma. Ou para Paris. Ou para uma ilha no Caribe. Não necessariamente, no caso do Roma e Paris, as pessoas sabem, mas não necessariamente tem vários jeitos de chegar a Roma. Carro, parco, veleiro, mistura de algumas coisas. Tem vários veículos que chegam lá. e elas podem conhecer os veículos ou não. E você é o veículo. Mas tem um lugar que eles querem. Não importa quem eles sejam. E aqui, o primeiro passo numa construção da audiência é entender o que eles querem. Não o que eles precisam para chegar lá. Como expert, você estudou tudo no mínimo, provavelmente, quatro anos, mas toda a experiência profissional que você tem. E você é apaixonada pelo veículo. Que é toda essa série de movimentos que eu alucino que tiram esse problema que você quer solucionar. Você tem uma paixão incrível. Mas a gente vai entender no seu design que a maioria das pessoas não tem essa paixão. é o clássico ninguém gosta de fazer abdominal. Só o personal treina. Ele gosta. Por isso que ele estudou isso a vida inteira. Ele é capaz de estudar os 20 tipos de abdominal. A maioria das... Mas apesar de o abdominal ser um potencial veículo para uma boa forma que está para a barriga dizendo que não sei o certo, se a gente pode dizer isso, é uma coisa que as pessoas não têm paixão. Entender isso como uma lançadora, e a gente vai entrar na palavra lançadora, é importante. Trazendo para o meu mundo, depois eu vou trazer para o seu. Porque é muito mais fácil você ver nos outros mundos e depois ver no seu. Ninguém quer aprender lançamentos. As pessoas querem um 6 em 7. Eu descobri que elas queriam um 6 em 7. Então, eu atraio a minha audiência deixando claro o destino. Na época que eu escrevi esse livro, meu destino não era nem um 6 em 7. Nem traduzi com essas palavras. Eu traduzi que era alavancar as vendas ou criar um negócio digital do Absoluto Zé. E assim, comecei a construir meu negócio. Ao escutar minhas pessoas, eu vi elas comemorando quando chegavam 6 dias, 27 dias. E cada vez mais eu entendi que isso que elas queriam, o veículo é o mesmo. Então, o primeiro passo, e essa resposta não vai vir de uma hora para a outra. A minha, às vezes, demorou dois anos. Mas o primeiro passo... Pode, pode. Posso? Uma coisinha. Apesar de elas não saberem que tem um problema, elas querem alguma coisa. Porque todo mundo quer. Sim. E esse querer dela vai vir em dois tipos. Tem dois tipos de querer. Ou elas aspiram a alguma coisa, ou elas querem resolver um problema de alguma coisa. Então, a minha Roma, que é o destino que eu prometo levar a minha audiência, prometo mostrar o caminho, pelo menos, eu não consigo levar eles lá porque eu não consigo fazer o exercício por eles. É aspiracional. Seis em sete. Não resolve problema nenhum. Sim, reais em sete dias. Algumas pessoas têm... A Roma é resolver um problema. Eu quero emagrecer. Eu estar gorda ou acima do peso, como é que você quer chamar, é um problema. Passa a ser um problema em janeiro, inclusive, para a maioria de nós. Então, o primeiro passo para você começar a trair é entender que o jeito intuitivo vai te levar só até certo ponto. Você vai começar a fazer isso por design. E o design começa em você entender o que elas querem. e mesmo sem conhecer o veículo que você propõe, sem falar a palavra escoliose, sem falar a palavra correção, elas querem alguma coisa. E a meditação no que elas querem é a primeira chave de construir uma audiência de pessoas interessadas. Porque no momento que eu digo o que eu estou aqui para fazer, eu afunilo. Se eu ensino a fazer churrasco, o vegetariano não tem de ficar muito tempo aqui, não. Então, a primeira pergunta que você tem que fazer, você entende o que elas querem sem falar do que elas precisam para chegar lá? É uma especulação de ideias que a gente vai começar a lidar. O que elas querem? E aqui, a resposta geralmente pode não vir agora, pode vir depois de você. Então, a gente está trabalhando a sua cabeça, do mesmo tempo que você trabalha a cabeça para você começar a corrigir o seu corpo, a autocorreção, eu estou trabalhando a sua cabeça para depois as respostas virem. Elas não vêm imediatamente. Mas o que elas querem? E se elas nem sabem o que elas querem porque elas não têm conhecimento do que elas têm? Eu entendi. Você nem sabe, você nem sabia que você queria lançamento. Mas você queria um lançamento. Então, eu, eu não quero uma coisa que você quer. Elas, mesmo sem elas... É isso que eu ia falar para você. Lançamento eu queria. A ideia, é isso que eu ia mencionar. Por quê? Qual que é a minha ideia? Por que que eu comecei a sentir você? Desde a primeira vez, você começou a procurar isso, você queria lançamento? Quando eu comecei a trabalhar com a escoliose? Sim. Por quê? Qual que é o meu objetivo dentro da escoliose? escoliose? É atingir, é conscientizar e reeducar. Então, a minha ideia é atingir o maior número de pessoas possíveis para conscientizar elas porque muitas não têm consciência e acaba evoluindo de um 10 graus para um grau cirúrgico. E o que eu quero... Eu vou fazer uma pausa. Não o que você quer. Isso é o que você quer, né? Isso é super louvado. Você quer aumentar o grau de consciência para que elas não sofram. Sim, eu não quero que mais crianças evoluam para um caso cirúrgico, que nem eu peguei uma mãe... Eu quero que mais pessoas evoluam para um caso cirúrgico. Então, isso é o que você quer, né? E é louvado. Mas você não tem que pensar no que você quer. Porque as pessoas não estão interessadas no que você quer. Né? Não de primeira. Elas estão interessadas no que elas querem. Mas elas não sabem o que elas querem. Porque elas nem têm o conhecimento. Esse é o meu ponto. É o meu maior X da questão. Eu acho que é um ponto cego, Céu. As pessoas sabem o que querem. Estou falando que elas querem alguma coisa. Porque ela... O que uma pessoa quer? Ela quer... Não, ela quer. Ela quer muitas coisas. Um ser humano quer muitas coisas. almeja muitas coisas, né? No contexto de saúde, o que elas querem? No contexto de saúde, elas querem ser saudáveis. Elas querem estar sempre bem, com o próprio corpo. Elas querem poder... Na verdade, esse é o ponto. Por quê? Porque elas... Eu entendi. Você repetiu isso três vezes que elas não sabem, né? Eu peguei o que você acha que elas não sabem. Eu sei que elas não sabem que elas têm escoliose. E eu sei que você falou que você sabia que precisava de lançamento. Mas eu vou pedir para você alucinar que a maioria das pessoas que entraram e me conheceram pela primeira vez não sabiam nem o que era um lançamento. Se eu chegar aqui na rua e perguntar aqui quantos de vocês sabem o que é um lançamento? As pessoas vão falar de foguete, vão falar de um produto novo, vão falar de muitas coisas. Lançamento é menos que um produto novo. Ah, se eu lançar um foguete, hoje em dia tem foguetes reusáveis, lançar eles várias vezes, eu usei, ele era novo. Então, o contexto que eu explico de lançamento é muito diferente. Se eu perguntar para cem pessoas aqui na rua, você quer um lançamento? Eu vou chutar que muito poucas querem. Eu vou chutar que menos de 2%. Mas, eu descobri um outro jeito de uma coisa que elas queriam que elas não expressavam com o lançamento, que é o 6 em 7. Se eu perguntar para as pessoas, cem pessoas na rua, você quer aprender a fazer e elas não acharem que eu sou um picareto, tá? Você quer aprender a fazer 100 reais em sete dias? Eu vou chutar aqui uns 70% e vai falar que sim. Você quer aprender a descobrir se você tem uma patologia? Aí, você ainda está indo para um pouco do seu mente expert, que, pô, são 4 anos estudando isso. Se ela descobrir que ela tem uma patologia, o que ela vai... O que é que... A pergunta que eu falo assim, a pergunta que você vai começar a meditar sobre, e, ó, você vai ter que desistir de um dos conceitos seus, que elas não sabem que querem. Elas não sabem... Eu vou dizer que você vai ter que procurar substituir isso. Eu falo, eu vou incentivar. Para você procurar substituir, elas não sabem que elas precisam. Mas as pessoas sabem muito bem o que elas querem. Geralmente. E eu não quero colocar palavras na sua boca, mas elas sabem o que elas querem. Eu conheço muita pessoa, sabe o que quer? Ah, não sei que eu preciso de um lançamento, mas eu sei que eu quero 100 mil reais de sete dias. O que é o 100 mil reais de sete dias para elas? Não. Ainda está muito encrustado, né? Talvez não... Elas querem, num contexto de movimento... Ser funcionais, serem ativas, serem saudáveis, estarem... Saudável tem a ver com peso, é muito genérico, né? Pode ser o coração, pode ser o ouvido, pode ser o olho. No seu contexto, não é coração, nem ouvido, nem ouro. O que elas querem? E essa pergunta vai partir do pressuposto que elas querem alguma coisa. Porque todo mundo quer alguma coisa. Mesmo que não saiba. Que nem eu tenho escoliose. Então, eu me apaixonei pela patologia por conta de eu possuir ela. Quando eu entrei na faculdade, eu entrei e esse ponto... Fiz o terapeuta, você começa a descobrir, né? É. Me encantou. E aí, eu costumo perguntar para mim mesma, né? Por conta de eu possuir. E é muito mais fácil quando você tem a necessidade de você visualizar em si mesmo o que você gostaria. Então, o ponto que me incomoda muito é que a escoliose realmente entorta o indivíduo. Eu estou assim, né? Só que se você perceber, ó, eu estou torta. O correto era eu estar assim. E isso que faz é a rotação da minha vértebra, ó. No meu neutro, eu fico assim. E uma pessoa com escoliose, ela vai ficar cada vez mais assim. Aí, ela vai perdendo as curvas e vai rodando a vértebra e vai aumentando a curvatura aqui, que vai ficando de um lado curvado e do outro fica reto, né? Então, você cura a escoliose. Você reeduca o sistema nervoso central para reeducar... Você reeduca a escoliose. Você reeduca o sistema central para... Para reeducar a postura. Para reeducar a sua estrutura vertebral, a sua estrutura da coluna. Tá bom. Se uma pessoa não sabe que tem escoliose e você faz um anúncio falando assim, por acaso sua coluna parece mais ou menos isso aqui, você conhece alguém que tem uma coluna mais ou menos assim, as chances são que se a coluna é mais ou menos assim, você tem escoliose. Sabe qual a consequência disso? A consequência disso é XYZ. Entendi. Conscientizar dentro do anúncio antes de mais nada. Em um... A sua Roma pode ser válida. Ela nunca vem rápida. A minha é lapidada. Eu vou falar uma palavra proibida aqui na saúde, porque eu não sou da saúde, mas você tem que ter um pouco de paciência comigo, tá? de um ignorante. Sem problemas. Imagina. Se eu fosse resumir, você poderia ensinar a curar a escoliose. E a palavra cura é complicada, tá? Reeducar, reconscientizar, você vai estudar a palavra que seja mais íntegra. Mas em três minutos, em três, as chances são que uma comunicação de trinta segundos a cento e vinte segundos bota uma pulga atrás da orelha de muita gente. Ela descobre facilmente só indo na frente de um espelho. Eu mostrando os pontos cegos, ela consegue descobrir. Ela consegue saber se o pai e a mãe têm. Por acaso. Se a irmã, se o irmão é assim. Se o homem no espelho, se você acha que sua coluna é assim, a consequência disso é aquilo. Talvez você não saiba, talvez não, mas a consequência disso é você estar numa mesa de cirurgia. Isso é completamente evitável. E eu ensino pessoas com essa situação a evitar a cirurgia. Pode ser uma ronda. Eu descobri que a maioria das pessoas querem evitar a cirurgia. E aqui a gente tá fazendo uma tempestade de dez, mas eu acredito que a maioria das pessoas, se eu perguntar pra mim a maioria das pessoas, cara, você quer evitar a cirurgia? Acho que mais ou menos a maioria das pessoas vão dizer que sim. Porque é caro e, enfim, ninguém quer uma, né? Nem que não fosse caro isso dá dores incríveis, né? Mas pode ser uma. Evitar a cirurgia. Eu ensino pessoas a evitarem a cirurgia. E você pode estar se achando que você não vai evitar porque você tá tudo bem. Por acaso, sua coluna tá assim? Você acha que a sua coluna tá levemente assim? vai ficar pior. Em 120 segundos, você consegue botar a pulga aqui, ó. Trás da areia. E aí você pode ensinar pessoas a evitarem cirurgia. Através de quê? Através de conhecimento ou através de tratamento. Tem diferentes jeitos de fazer isso. Mas, ó, a primeira coisa que a gente tem que sair daqui é que as pessoas realmente querem isso. Elas querem alguma coisa. Eu entrei, eu acabei colocando palavras na sua boca que eu não gosto de colocar. Sim. Porque eu não sei nada de fisioterapia. Mas eu sei de ser humano. O ser humano sempre quer alguma coisa. Mas você deu um norte maravilhoso. Muito obrigado. Ele quer evitar a cirurgia. Pode ir para o S&G. Ah, mas eu não sei que tem. Dois, trinta segundos. Quantos vídeos eu não fiz? Você já viu assim? Tem um cara que me mostrou um vídeo, cara, que me mostrou quanto a minha minha cara é assimétrica. ele mostra quanto esse olho é assim. Ele falou assim, por acaso você acha que você é assim? Aí ele é assim, sabe o que é isso? Aí ele começa a falar que é um problema neural muito louco que vai apresentando na cara. Eu juro que, sabe para quem que eu mandei esse vídeo? Para o Granville. Eu falei, eu sou assim, mas eu sou tanto. Mas o Granville parece que é assim. E aí ele mostra... Eu estou um pouco assim também, né? Se você observar, um lado é menor que o outro. Mas aí você tem um pequeno começo. Sim. Por acaso seu filho é assim? Você acha que quando você olha para o seu filho ainda é assim? Porque se for, guarda esse vídeo. Porque a diferença de você assistir esse vídeo até o final ou não é a diferença de seu filho estar em uma câmera de cirurgia ou não. Diz necessariamente. Que pai não quer ver um filho na câmara de cirurgia. Desculpa, fora da mesa. Sim. Com certeza. E aí a gente entra em paz. Se a gente vai para paz, se a gente vai para pessoas. Então a gente vem em uma discussão de avatar um pouco mais. Mas ó, partes do princípio que ele sempre quer alguma coisa. Mesmo que ele ainda não saiba que tem um problema. Show. Então eu sei que a maioria das pessoas querem um 6 em 7 e elas não sabem que o marketing intuitivo não é eficiente. Elas acham que marketing é... Na faculdade a gente fala trabalha num bom produto e os clientes virão. Às vezes até vem, só que demora sei lá, 30 anos. Na minha opinião o maior problema das pessoas é que elas não têm um propósito. Elas querem o dinheiro mas não têm um propósito. E aí esse é um grande ponto, é um grande X, né? Porque se você só pensa nisso você não consegue gerar valor pra nada porque você não tem um valor pra poder gerar. Exato. Você quer de repente um produto do qual você não tem um propósito dentro daquele produto, né? Fazer algo do qual você não tem uma trajetória que nem você. Você ajuda pessoas a conquistarem a sua independência financeira a gerarem valor pro seu negócio a encontrarem o seu propósito. Você tem um propósito que é ajudar as pessoas a encontrarem o seu propósito. Então... Faz o seu coração cantar, né? É uma outra palavra que eu explicaria pro meu... Cara, o que você faz? Faz o seu coração cantar? Eu falaria pro meu filho de 10 anos. Demorou um tempo pra eu entender a linguagem dele. Ah, ele não entende o coração cantar ele sabe o que é o coração cantar. Interessante. E, ó, o nosso tempo é super limitado que eu tenho que começar uma live mas eu queria ter te começado a fazer pensar que elas querem alguma coisa. E você vende o que elas querem e entrega o que elas precisam pra chegar lá. E através... E vai começar com ela sabendo isso. De repente ela vai virar sua audiência. De repente você vai falar de várias coisas que elas não sabem. Por exemplo, hoje eu falei que existem dois tipos de marketing. E algumas pessoas fazem isso inconscientemente, mas ninguém fazia. Muita gente a gente não faz isso tecnicamente do jeito que faz. Pô, cara, o que ele está falando faz sentido eventualmente. Ó, se eu continuar assim, você vai ficar assado. Assado é assim. Quando você ficar nesse nível eu não vou conseguir mais te ajudar. Você vai pra mesa. Mas antes disso eu consigo. Bacana. Entendeu? E outra coisa que você pode explorar é um avatar que já sente dor. Pode ser que seja que você possa começar com ele. Que sente dor e ainda não está no nível da mesa. Funciona também. É um outro mercado. Você pode começar com ele depois e pode ir pra correção e depois ir pra prevenção. Porque quem está com esse presente deve ter algum sintoma desagradável. Eu chamo de desconforto. Na verdade as crianças a maioria não tem dor. Entendi. Então aí é uma questão de você falar pros pais. Por acaso seu filho é assim. Por isso que ela é silenciosa. Aí os pais não prestam muita atenção na criança e aí por isso que ela acaba evoluindo porque a criança não tem problema. A gente sempre acha que a criança vai acertar tudo, né? A gente acha é criança. Vai crescer e vai dar tudo certo. Aí você pode mostrar pra eles que não. E que pai não quer ver sua criança na mesa. Sim. Então isso até ele é capaz de cuidar mais dela do que dele. Saber que estatisticamente isso é verdade li num livro, tá? Eu acho que foi um livro ah, esqueci de falar a fonte pra me dizerem que é fake news. Mas é mais provável que você dê remédio com o seu cachorro se ele estiver doente estatisticamente porque pra você Ah, sim. Tá aqui, inclusive. Minha filha. Total. Por isso, eu vou me despedir de você, Priscila. Mas agradeço muito a sua participação porque de alguma forma ou de outra além de resolver a sua dúvida ou começar a te mostrar a direção correta porque a gente não tem tanto tempo assim. E eu... Você tá aqui e sempre ficou muito aprendizado. E essa é a live dos atípicos. atípicamente. Um grande abraço.